Bom dia a todos, vamos dar início à defesa de tese de Carolina Mânsio Lobi Sazaki. É um processo de defesa de doutorado, é um processo extenso, dividido basicamente em três partes. A primeira parte é a apresentação, onde o candidato, o doutorando, apresenta o seu projeto no formato mais público para as pessoas que estão assistindo. É uma etapa de divulgação importante, onde o doutorando mostra a sua habilidade de transmitir a informação que ele desenvolveu durante os anos de trabalho. Depois, a segunda etapa é uma etapa onde a banca, que já conhece o trabalho, já se deteve sobre ele, vai arguir a Carolina. E essa etapa é um pouco mais extensa. E na terceira etapa, a banca se reúne para a deliberação final. Nesse momento, aqui nesse formato virtual, os membros da banca são direcionados para uma segunda sala, e a gente debate na sala com só a presença dos membros, dos quatro membros, e da professora que é a nossa suplente também. Eu tenho muito prazer em ter participando dessa banca. Então, eu vou falar da ordem de distância aqui, em relação ao programa também. Que é o doutor Eliseu Verli, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois, a professora Emerson, que é da UNB, mas é do campus de Ceilândia, então é um pouquinho mais longe. E depois, na sequência, a professora Kenia, que é a nossa parceira aqui no programa, né, de nosso membro interno. E temos também, com muita satisfação, a participação da nossa suplente, que é a professora Eliane Said. Então, nessa primeira etapa, como falei, nós damos início, a Carolina tem 50 minutos para apresentar, existe um cronômetro aqui, e ela vai, de uma certa maneira, controlar esse tempo. De qualquer forma, quando se aproximar do final, eu também posso dar um aviso para a conclusão. E aí, na sequência, a gente passa para a etapa de argüição. Então, Carol, boa sorte, você está bem, trabalhou bem nesses anos todos, e também a apresentação. Vamos ver. Então, você. Bom dia a todos. Antes de iniciar minha apresentação, gostaria de informar que esse QR Code, localizado aqui no canto inferior direito da tela, dá acesso à apresentação. Então, basta passar a câmera do smartphone, que vocês podem acompanhar a apresentação. Então, estou aqui hoje para apresentar minha tese de doutorado, com requisito para obter o título de doutor em nutrição humana da Universidade de Brasília, trabalho esse intitulado como avaliação do consumo alimentar de para-atletas, sob orientação da professora doutora Tereza Helena Macedo da Costa. Queria agradecer a presença dos membros da banca, professora doutora Kênia Carvalho, professor doutor Elisio Júnior, professor doutor Emerson Martins, e também da professora doutora Eliane Saiti. E também a apresentação de hoje nessa sala virtual. Os indivíduos com deficiência, eles buscam o esporte adaptado como um meio de superação e inclusão social. O esporte adaptado, ele é um importante meio de reabilitação física, psicológica e social. E tais fatores, eles despertam o desejo de competir e ser campeão em muitos desses atletas. Fazendo com que muitos deles apresentem resultados surpreendentes, superiores aos atletas de esportes convencionais. Neste contexto, existem vários fatores que vão influenciar no sucesso desses atletas. A nutrição é um deles. Dessa forma, estudar o consumo alimentar torna uma estratégia que visa conhecer e descrever a ingestão de nutrientes, estabelecer recomendações para uma alimentação capaz de suprir as demandas do esporte, monitorar o estado nutricional e servir como plano para várias intervenções. Como o assunto é amplo, essa tese foi dividida em capítulos para facilitar a organização e as informações a serem passadas. O primeiro capítulo é a revisão de literatura, justificativa e objetivo. O segundo é a parte metodológica, o terceiro é o artigo 1, o capítulo 4, artigo 2, capítulo 5, atendimento nutricional a atleta paralímpico, o capítulo 6, conclusão e considerações finais. Referências e teremos apêndices e anexos dessa tese. Inicirei aí falando sobre o capítulo 1, revisão de literatura, justificativa e objetivo, especificamente da revisão de literatura. O esporte paralímpico, ele deriva do esporte adaptado e tem como agente motivadores o processo de reabilitação e de inclusão social. Compreende o esporte adaptado como uma prática que oportuniza as pessoas a desenvolverem, alcançar novos horizontes e terem novas perspectivas de vida. O primeiro movimento de organização do esporte adaptado ocorreu ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltavam mutilados e precisavam de reabilitação. Esse neurocirurgião alemão, chamado Ludwig Gutmann, ele que iniciou o trabalho de reabilitação médica e social desses soldados, fundando em 1944 o Centro Nacional de Lesionados Medulares. A ideia de que os Jogos Paralímpicos ocorressem junto com os Jogos Olímpicos ocorreu em 1988, quando o presidente do Comitê Paralímpico Internacional anuncia a entrada do esporte paralímpico como evento esportivo internacional de elite. Isso quando ocorriam os Jogos Olímpicos de Seul na Coreia do Sul. Em 2011, o Comitê Paralímpico Internacional alterou o nome Jogos Paralímpicos para Jogos Paralímpicos, suprimindo a letra O, como uma forma de unificar a nomenclatura, principalmente nos países de língua portuguesa. O Comitê Paralímpico foi fundado em 1989 como algo governamental internacional, com a missão de organizar os Jogos Paralímpicos e permitir que os atletas paralímpicos alcancem excelência no esporte. Na década de 90, o Comitê Paralímpico Internacional solicita aos países que criem seus comitês e é criado o Comitê Paralímpico Brasileiro como uma organização guarda-chupa do seu país, sendo ele interlocutor entre o Comitê Paralímpico Internacional e o Brasil em uma organização sem fins lucrativos. O direito ao esporte está previsto na Constituição, mas é uma lei ampla e precisa de outras para nortear as políticas públicas e regular as fontes de financiamento. Temos aí a Lei Pelé, que reconhece o Comitê Paralímpico como uma instituição constituinte do Sistema Nacional de Desporto e que passa a ter direito a repasse de verbas públicas. Já a Lei Agnello-Piva, ela já fixa essa fonte, sendo ela 2% da Loteria Esportiva Federal, 85% vai para o Comitê Olímpico e 15% para o Comitê Paralímpico. Também temos outras leis que visam financiar o esporte no Brasil, como a Lei Bolsa Atleta e de incentivo ao esporte. Pequim 2008 e Londres 2012 colocou o Brasil entre os 10 melhores do mundo, fazendo com que os Jogos Paralímpicos passem a ser o principal meio de divulgação do esporte paralímpico. Rio 2016 também promoveu grande visibilidade ao esporte, com mais de 4 mil atletas participando, sendo 286 brasileiros entre homens e mulheres, colocando o Brasil no oitavo no ranking mundial. O Brasil conquistou 72 medalhas na Rio 2016. O DF também teve seus representantes, 22 atletas, trazendo aí uma medalha de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Com o aumento da visibilidade dos Jogos Paralímpicos, o atleta paralímpico passa a ser foco de estudos, e a classificação e desempenho esportivo do atleta requer atenção. Dessa forma, o esporte paralímpico, quando ele é desempenhado para o alto rendimento, ele promove o aumento da capacidade, intensidade e desempenho do atleta. Com isso, surgem algumas preocupações do ponto de vista da exigência física que esses atletas vão ter, psicológicas e nutricionais. O grupo de atletas paralímpicos é um grupo heterogêneo, e para estabelecer algumas condutas nutricionais que visam garantir a saúde e o desempenho desses atletas, é importante considerar a idade, o sexo, a composição corporal, o esporte, o nível de treinamento, mas também o grau de deficiência apresentado por esses atletas. Neste contexto, é importante definir as necessidades nutricionais desses paratletas. As estratégias nutricionais têm um papel fundamental no aumento do desempenho esportivo e na manutenção da saúde desses atletas. Uma nutrição adequada passa a ser um componente-chave na prevenção de doenças. E uma oferta de energia, uma distribuição de micronutrientes, visa a promover essa melhora da performance e manutenção da saúde. Dessa forma, a literatura aponta algumas recomendações nutricionais bem estabelecidas para atletas não deficientes. Porém, quando se trata de atletas deficientes, a literatura não apresenta essas informações, fazendo com que muitos profissionais utilizem as recomendações estabelecidas para os atletas sem deficiência. Essa ausência de informação é uma lacuna que deve ser preenchida e, assim, facilitar a atuação de profissionais no campo do esporte paralímpico. Dessa forma, os estudos sobre avaliação de consumo e variabilidade da dieta nos fornecem informações acerca do consumo usual de nutrientes de uma dada população. Então, na avaliação de consumo, a gente utiliza um conjunto de padrões de referências e nutrientes chamada DITERI Reference Intakes, DRIs. Desenvolvido pelos Estados Unidos e Canadá e publicado pelo IOM. Esses conjuntos de padrões, eles visam trabalhar o planejamento de dietas e avaliação de dietas de indivíduos de grupos. O foco dessa tese é a avaliação de grupos. Para avaliação de grupos, a gente tem a IAR, que é a Necessidade Média Estimada, que estima a prevalência de inadequação do grupo e ela corresponde à mediana da distribuição da necessidade de um indivíduo. Já a I, a ingestão adequada e ela estabelecida a partir dos dados de consumo alimentar de populações. A OL é o limite superior tolerável de ingestão. E já a RDA, que é a ingestão dietética recomendada, ela não deve ser usada na avaliação de grupos. A MDR é a faixa de distribuição aceitável para os macronutrientes. Na avaliação de consumo, a gente faz uso de métodos que avaliem períodos curtos, como o recordatório de 24 horas. O método rápido, fácil, não altera o hábito alimentar do respondente. Porém, ele apresenta vantagens, é um método mais detalhado, com isso reduz suposições, mas também apresenta desvantagens. Ele depende da memória recente e não permite obter informações acerca da variabilidade diária do consumo alimentar do indivíduo. E para solucionar esse problema, a gente aplica um segundo recordatório em um número representativo da amostra. A variabilidade de ingestão é utilizada no ajuste da distribuição de nutrientes. E para estimar o consumo usual, uma questão importante é a variabilidade da dieta. Tais fatores como o dia a dia do indivíduo, os dias da semana e a sazonalidade, eles vão contribuir para essa variabilidade da dieta. E para solucionar esse problema, a gente aplica um segundo recordatório A variabilidade da dieta é composta de dois fatores, a variância intrapessoal e a variância interpessoal. A variância intrapessoal é a variação do consumo do indivíduo, tem com ele mesmo, ele reduz a precisão da medida, aumenta a dispersão dos dados em relação à média, reduz o poder dos testes estatísticos. Já a variância intrapessoal é a variação do consumo do indivíduo com o outro, reflete a diferença entre a média de ingestão dos indivíduos e é influenciada pela variância intrapessoal. Dessa forma a gente pode corrigir a partir de usos de métodos estatísticos para remover essa variabilidade. E aí teremos a distribuição dos nutrientes, alimentos ou grupos de alimentos que irá refletir apenas a variabilidade entre os indivíduos do grupo, a interpessoal. Os métodos estatísticos foram propostos para a correção dos dados dietéticos a partir dos dados do recordatório, com o objetivo de estimar a distribuição do consumo usual. Então a distribuição ajustada da ingestão, ela apresenta menor variância do que a distribuição estimada de um dia de recordatório. Dessa forma a gente vai ter as informações do consumo usual de um determinado grupo. Existem alguns métodos estatísticos para promover esses ajustes, temos aqui no caso o NRC, o do High State University, o MSN, o SPADE, o método utilizado nessa tese do NCI, National Cancer Institute. Esse método faz uma abordagem unificada de duas etapas, fazendo uma distribuição da probabilidade do consumo pelos recordatórios, estima a distribuição do consumo usual numa escala transformada para atingir a normalidade e faz uma combinação das duas distribuições. Na perspectiva estimada a prevalência de inadequação de nutrientes de uma população, existem duas abordagens estatísticas. Existem duas abordagens. A abordagem probabilística e o método da EAR como ponto de corte. Dessa maneira, a presente tese, ela se justifica pela quantidade de artigos que tem com algumas informações duvidosas, com relação a como foi conduzida a parte metodológica desses artigos, e também devido à ausência de recomendações nutricionais. E, portanto, a presente tese, através dos dados do consumo alimentar dos paratletas do DF, ela propõe caracterizar o padrão alimentar, o consumo dos grupos alimentares e nutrientes dos paratletas, estimar as prevalências de inadequação ou de consumo excessivo de nutrientes, conhecer a distribuição de consumo dos nutrientes e a situação nutricional dos paratletas. Objetivos da tese. Temos como objetivo geral, avaliar o padrão e o consumo das porções dos grupos alimentares e dos nutrientes dos paratletas do DF. Objetivos específicos. Descrever o padrão de consumo e avaliar o consumo usual, os percentis, e a proporção de atletas do DF com o consumo abaixo ou acima dos padrões da MDR ou FAMS dos macronutrientes, segundo o tipo de esporte coletivo individual. Avaliar o consumo usual, os percentis e prevalência de inadequação de micronutrientes de paratletas do DF, financeiro, bolsa-atleta, oferecido pelo governo. Temos duas hipóteses. A primeira, os atletas de esportes individuais apresentam um melhor padrão alimentar e uma distribuição de macronutrientes e dos grupos alimentares dentro dos valores de referência. A segunda, os paratletas que recebem o bolsa-atleta apresentam menores prevalências de inadequação de micronutrientes. Abordarei agora o capítulo 2 da tese, a parte metodológica. Delimeamento do estudo e denominação do estudo. É um estudo observacional do tipo transversal, descritivo exploratório, de abordagem quantitativa, baseado em dados de indivíduos a partir do Censo de Atletas Paralímpicos do Distrito Federal. A denominação do estudo foi Paranutri, seleção da população e amostragem. Os pesquisadores entraram em contato com o CETEF, que é o Centro de Treinamento de Educação Especial, coordenado pelo professor doutor Ulisses de Araújo, que nos passou a lista de modalidades que são acompanhadas pelo CETEF, assim como a lista de técnicos e atletas, para que a gente pudesse fazer a avaliação contra os critérios de inclusão da presente tese. Quando alguma modalidade não estava contemplada no CETEF, a gente entrava em contato com os técnicos que acompanhavam outras modalidades, para que eles nos identificassem se os atletas cumpriam os requisitos dos critérios de inclusão. Então, os atletas tinham que ser residentes do UDF, maiores de 18 anos, engajados em competições no âmbito regional, nacional e internacional, ter condições de responder o questionário socioeconômico e o recordatório de 24 horas, e assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Como exclusão, alguma deficiência que impedisse a coleta do recordatório, no caso de cegos, por que a gente não tem esses instrumentos capazes de coletar, e para atletas com comprometimento intelectual. E também aqueles que estavam iniciando no esporte. Esse foi o nosso plano de coletas, então a gente tem aqui um mapa de distribuição dos para atletas do Distrito Federal, por modalidade, dentro dos grupos, no plano de coleta. Então, primeiro fez um levantamento de quantos atletas a gente tinha por modalidade, então as modalidades acompanhadas foi voleibol sentado, futebol de set ou futebol para paralisia cerebral, que houve uma mudança da nomenclatura, bocha, tiro com arco, parabéns, natação, basquete em cadeira de rodas, rugby em cadeira de rodas, atletismo, tênis de cadeira de rodas, halterofilismo, vela e hipismo. A fazer esse levantamento, os atletas foram distribuídos nos grupos, cabe informar que os grupos foram acompanhados no decorrer de três meses, para que a gente fechasse aí os 12 meses de pesquisa. A ideia era ter atletas de todas as modalidades em todos os grupos, para que a gente obtesse informações de consumo que vão ser particulares por modalidade, como períodos de treinamento, períodos de competição, assim como também alguns eventos particulares que esses atletas podem ser submetidos. Com isso, nós temos o grupo 1 com 25 atletas, o grupo 2 com 23 atletas, o grupo 3 com 21 atletas e o grupo 4 com 32 atletas. O grupo 4 ficou com o maior número de atletas, pois quando entrava-se em contato no início da pesquisa e o atleta sinalizava uma impossibilidade de participar, perguntava se ele poderia em outro momento. Todos sinalizaram positivamente e com isso o último grupo permaneceu com o número maior de atletas, totalizando aí os 101 atletas da nossa amostra. Entrevistadores. Então, todos os entrevistadores eram alunos de graduação do curso de nutrição da Universidade de Brasília, eles foram treinados para coletar as informações do questionário socioeconômico, assim como a aplicação do método de búltiplas passagens proposto por Corran 2003. Na organização das coletas do recordatório, a primeira coleta aconteceu presencial e a segunda coleta de toda amostra foi por telefone. Ao final da coleta do segundo recordatório, foi feito um sorteio daqueles atletas referentes àquele grupo para que a gente identificasse quais seriam os atletas que teriam o terceiro e quarto recordatório coletado. Então, esse sorteio foi feito por uma pessoa fora da pesquisa que sorteou 50% do número de atletas daquele grupo. Todos os recordatórios foram distribuídos ao longo da semana a fim de que a gente obtesse dias diferentes de consumo. Esse foi o questionário socioeconômico aplicado. O instrumento da pesquisa, todos os pesquisadores faziam uso de pranchetas, os formulários, caneta, assim como a gente apresentava copos, pratos, talheres, a fim de eles poderem visualizar as porções dos alimentos que estavam sendo consumidas, assim como também o manual fotográfico de porções de alimentos, para que eles pudessem representar o consumo. Os recordatórios que foram aplicados por telefone, todos eles foram gravados por um dispositivo gravador presente nos smartphones. Esse foi o recordatório de 24 horas utilizado na pesquisa. Processamento dos dados de consumo. Também foi utilizado esse manual fotográfico a fim de a gente pegar as porções relatadas pelos atletas para que eles pudessem ser convertidas em gramas, ml e litros e foram inseridos no programa que quantifica essas informações chamada NDSR, produzido pela Universidade de Minnesota. Tivemos uma etapa de quantificação das inconsistências, onde uma pessoa externa da pesquisa checou formulários, checou as entrevistas realizadas por telefone, assim como as informações lançadas no NDSR, para identificar alguma inconsistência. Apresentava-se um relatório e o pesquisador fazia os ajustes quando necessários. O método de análise de nutrientes foi utilizado da DRI, a EAR, porém nós utilizamos uma EAR ponderada, essa proposta por Verli 2020, onde essa EAR ponderada é calculada a partir da identificação do valor da EAR dentro do gênero e faixa etária, e a gente multiplica pelo valor de indivíduos, neste caso aqui dando 2.700. Depois soma-se todos esses extratos, e ao final dessa soma a gente divide pelo total da amostra. No caso da vitamina C, a gente teve aqui 87.2 de EAR ponderada. A E utilizada quando não se tinha EAR para o nutriente, e a UER, que é para identificar risco de toxicidade, por consumo excessivo, mas cabe ressaltar que os atletas não faziam consumo de suplementos nutricionais. E para alguns outros nutrientes, utilizadas as referências da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. No método de análise dos grupos alimentares, esse quadro aqui apresenta as nomenclaturas que constam no NDSR, que é um programa inglês, para inserção dos alimentos dentro dos grupos, usando como referência o guia alimentar da população brasileira. Então, a partir dos outputs gerados, quando a gente tinha informações de bread, cake, cereal, cooks, cracks, etc., esses alimentos eram enquadrados no grupo de cereais, tubérculos e raízes. E o mesmo procedimento aconteceu para os outros grupos alimentares já estabelecidos no guia. Também fizemos a parte de poder identificar baixo consumo e consumo excessivo, utilizando aí como referência o guia, as porções já estabelecidas para ele, para uma dieta de 2 mil calorias, mas fizemos ajustes dessas porções, tendo em vista o consumo energético, dos atletas, aqueles que consumiam menos de 2.600 kilocalorias e ajustamos também essas porções para aqueles que consumiam mais de 2.500 kilocalorias. O método de análise do horário, do número e horário das refeições. Também o NDSR me traz essas informações e aí a gente utilizou os quatro recordatórios para essa análise, porém, como eu informei, é um programa inglês e a gente teve que tomar algumas decisões, né? Principalmente que ele não tem essa diferenciação de lanche da manhã e lanche da tarde, então o lanche é considerado snack, mas para poder identificar se era um lanche da manhã ou um lanche da tarde, a gente verificava o horário de consumo dessa refeição. Também tem a informação de order, que era para as refeições que ele relatava como pré-treino, pós-treino, ceia ou quando mesmo dizia não saber relatar. Os horários das refeições, elas foram padronizadas também apresentadas em hora ou hora e meia. O método da análise na adequação de ferro foi usado à abordagem probabilística proposta pelo IOM para a população mista. Então, nessa tabela 3, a gente apresenta aí uma estimativa, um exemplo, né? De estimativa de prevalência de inadequação de ferro. Essas informações aqui são retiradas da tabela do IOM, que é a probabilidade de inadequação, e também os intervalos de consumo usual, onde aqueles indivíduos com consumo menor de 4,18 miligramas de ferro por dia, há uma probabilidade de inadequação de 100%, e aqueles com mais de 17,51 miligramas por dia, a probabilidade de inadequação é zero. O método de análise de parâmetros para utilizar da MDR, a FAO-MS e o Guia Alimentar da População Brasileira. O ajuste da variância intrapessoal de consumo foi utilizado o NCI, que tem suas marcas, Mix, Trans e Distrib, que vai estimar a distribuição de alimentos ou nutrientes ajustada pela variância intrapessoal. O método também permite ajustes por co-variáveis não dietéticas na distribuição do consumo usual de alimentos ou nutrientes. Foi utilizado o programa estatístico SAS Estúdio, que realizou-se um bootstrap para mil repetições, para obter o valor do erro padrão. O teste de hipóteses para comparar as prevalências de inadequação, no caso de haver normalidade, foi utilizado o teste T de estudo, para comparações, e não havendo normalidade, o Wilcoxon. O nível de significância estabelecido foi de 5%. Os aspectos éticos da pesquisa, essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Todos os atletas assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Essa pesquisa foi financiada pelo PROAP, Programa de Pós-Graduação e Nutrição Humana, da Universidade de Brasília, CNPQ e FAPDF. Vamos agora para o capítulo 3, é onde eu apresento o primeiro artigo. O artigo 1, titulado como Food and Macronutrients of 101 Paralímpic Athletes of Team and Individual Sport, é um artigo que foi submetido ao International Journal of Sport Nutrition da Exercise Metabolismo, um B2, com fator de impacto 2.190. O objetivo do artigo foi avaliar o consumo usual de macronutrientes, grupos alimentares e padrões alimentares de paratletas, e comparar as informações de consumo entre os paratletas de esporte individual e coletivo. Resultados apresentando aqui a característica da nossa amostra. Tivemos aí 82 homens e 19 mulheres, totalizando 101 atletas no nosso estudo. A modalidade de maior proporção foi os atletas de esporte coletivo, 55,4% e 44,6% de esportes individuais. As seleções mais relatadas, então, 25,7% dos atletas eram paraplégicos, 20,8% apresentavam paralisia cerebral ou medular e 15,8% tinham deficiência de algum membro. Essa figura, a gente apresenta aí o número, né, o horário e as refeições consumidas por esses atletas, os horários mais consumidos. Então, o café da manhã, o horário mais consumido por volta de 8 horas da manhã, o almoço, 1 hora da tarde e o jantar, 8 horas da noite. Identificamos também que os atletas fazem substituições de refeições, pois a gente percebe aqui que há lanches ao invés de jantar mesmo, e ausência de refeições, que a gente identifica que não tem presença de lanches aqui entre o café da manhã e o almoço. Nesse outro gráfico, a gente apresenta aqui a prevalência de inadequação quanto ao baixo consumo dos grupos alimentares baseado no... A gente fez essa análise em tecidos energéticos, então, a gente identifica aqui que no primeiro tecido energético, abaixo de 1.600 calorias, 99,6% dos atletas de esporte coletivo apresentavam consumo abaixo dos padrões de referência para vegetais. Já no segundo tecido energético, 1.601, 2.499 quilocalorias, os atletas também de esporte coletivo, 92,5% apresentavam baixo consumo de frutas. Já no terceiro tecido energético, acima de 2.500 quilocalorias, a gente identifica agora que os atletas de esporte individual, 26,1% fazem o consumo abaixo dos valores de referência para as leguminosas e oleaginosas. Já os atletas de esporte coletivo, 98,4% apresentavam aí um consumo abaixo dos valores de referência de frutas. E também a gente identifica esse número nos atletas de esporte coletivo quanto ao grupo alimentar de vegetais. Cabe informar que todas essas diferenças entre os grupos são significativas. Um outro dado importante para informar é que quanto ao consumo de pães, cereais e tubérculos, em todos os tecidos energéticos e para ambos os grupos, 100% dos atletas fizeram consumo abaixo dos valores de referência. Neste outro gráfico, eu faço uma extração das tabelas, perdão, esse aqui não, esse aqui eu só faço apontamento com relação ao consumo excessivo. Então, a gente identifica aqui que os atletas de esporte coletivo, quanto ao consumo de ácidos graxos trans, ambos os grupos tiveram consumo acima dos valores de referência. Os ácidos graxos saturados, esse valor é mais evidente nos atletas de esporte coletivo, 73,8%. Já no percentual de lipídio, esse valor também permanece mais evidente nos atletas de esporte coletivo, 27,5%. E quanto ao açúcar de adição, também 50,5% desses atletas com consumo acima dos valores de referência, sendo isso os atletas de esporte coletivo. Com relação ao percentual de carboidratos, tiveram consumo abaixo da MDR, e esse dado se tornando mais evidente nos atletas de esporte coletivo, 30,2%. Com relação aos proteínas, os atletas permaneceram dentro dos padrões de referência. Com isso, a gente identifica que os atletas fazem um baixo consumo de carboidratos, um baixo consumo nos grupos de cereais, em especial os atletas de esporte coletivo. O Aldenar 2017, que avaliou atletas sem deficiência, viu dados semelhantes, porém ele utilizou os pontos de corte de carboidrato em grama por quilo de peso por dia, e os atletas do estudo faziam uso de suplementos nutricionais. A gente se preocupa com esses baixos consumos de carboidrato, pois o baixo armazenamento de glicogênio muscular pode aumentar a possibilidade de câmeras e lesões nesse atleta e comprometer o desempenho deles. Também identificamos um alto consumo de açúcares e um baixo consumo de fibras. Em 2017, também viu dados semelhantes. Ele já trabalhou com atletas eficientes, mas porém ele não avaliou o usual. As proteínas dentro dos padrões de referência, o Aldenar 2017, só conseguiu ver esses dados semelhantes ao presente estudo quando ele contabilizou o uso de suplemento desses atletas. A proteína é um dado que requer atenção naqueles atletas em especial que podem apresentar lesão por pressão e essa necessidade de se tornar aumentada. O consumo de lipídios se tornou alto dentro desses atletas, em especial nos atletas de esporte coletivo. E aí a gente identifica isso mais dentro dos tipos de lipídios como ácidos graxos saturados e ácidos graxos trans. Isso muito em virtude das escolhas não saudáveis realizadas por esses atletas. Com relação aos grupos alimentares, no terceiro tercio energético, 2.500 kcal, a gente identificou essa alta prevalência de baixo consumo dos grupos alimentares, em especial de frutas e vegetais. Ambos os grupos acima de 80% essa prevalência. E esses dados nos preocupam, uma vez que esse baixo consumo desses grupos alimentares pode estar relacionado com o aumento da prevalência de inadequação de micronutrientes. Também identificamos aí, com relação ao grupo de leguminosas e oleogenosas, que a maioria permaneceu dentro dos padrões de referência, porém, os atletas de esporte individual, no segundo tercio energético, eles fizeram maiores exclusões, pois a prevalência de baixo consumo foi maior nesses indivíduos. Então, esses atletas acabam excluindo refeições, substituindo algumas refeições, e que os atletas de esporte individual apresentam uma alimentação diferente dos atletas de esporte coletivo. Isto muito pode ser justificado devido à preocupação dos atletas de esporte individual com o peso corporal. Concluímos que os paratletas não apresentam uma distribuição adequada de macronutrientes, vendo esse baixo consumo de carboidratos, alto consumo de lipídios. É um dado que preocupa, porque podem ter necessidades diferenciadas na recorrência da lesão apresentada, assim como a necessidade da própria demanda do exercício. E que os atletas de esporte coletivo, eles precisam de maior atenção. As frutas e hortaliças, elas apresentaram baixo consumo, e cabe informar que nenhum estudo anterior avaliou o consumo alimentar de um grande número de paratletas, utilizando metodologias apropriadas e métodos estatísticos robustos. Esse estudo apresenta limitações, não foi possível pesar os atletas, avaliar os nutrientes, como grama por quilo de peso corporal. As referências utilizadas para avaliar o consumo excessivo ou inadequado são valores estabelecidos para indivíduos sem deficiência, e muitos atletas, devido à sua deficiência, podem apresentar necessidades diferentes de nutrientes. Abordarei agora o capítulo 4, artigo 2. O artigo 2 foi publicado na Nutrition, preciso fazer um ajuste, na tese está A1, é A2, com fator de impacto 3.639, o QR Code localizado aqui nesse canto inferior direito do artigo. O artigo é o artigo intitulado de Micronutrientes Deficiência in the Dice of Paratletas Participating in the Sports Scholarship Program. O objetivo do artigo foi determinar distribuições usuais de energia e micronutrientes, comparar a prevalência de consumo inadequada e excessiva dos micronutrientes dos paratletas brasileiros com ou sem o auxílio financeiro Bolsa-Atleta. A característica mostra, já um pouco mencionada no artigo anterior, mas acrescentamos aqui que 70 atletas não faziam acompanhamento nutricional e 31 atletas faziam acompanhamento nutricional, 56 atletas eram beneficiados com o auxílio financeiro Bolsa-Atleta e 55 não tinham benefício financeiro Bolsa-Atleta. Nessa figura, a gente mostra a prevalência de baixo consumo com relação aos grupos alimentares e a mediana de consumo, porém, cabe informar que as referências utilizadas aqui foi do guia americano de 2000. Nessas informações aqui, quanto quem recebe ou não recebe Bolsa, a gente identifica que os atletas que não recebiam Bolsa tiveram maior percentual de baixo consumo com relação ao grupo de vegetais e frutas. Já quando avaliou os grupos de leitos e derivados, esse dado se tornou maior nos atletas que recebiam o benefício financeiro. Nesse gráfico ao lado, a gente vê o comportamento da vitamina C dentro dos seus percentis entre os atletas que não recebiam Bolsa e recebiam Bolsa. A partir do percentil 50, a gente vê um crescimento desse consumo, mas também a gente identifica um distanciamento entre os grupos, onde os atletas que recebem Bolsa passam a ter um consumo superior aos que não recebem. Esse mesmo comportamento da vitamina C, a gente também identificou para outros nutrientes, como folato, vitamina D e cálcio. Esse outro gráfico são os resultados que estão tabelados na tese e eu extraí essas informações e apresento aqui em formato de figura para alguns nutrientes. Então, aqui eu mostro a prevalência de inadequação desses micronutrientes para quem recebe o Bolsa e para quem não recebe Bolsa. E aí a gente chama atenção que esses valores são maiores nos atletas que recebem o benefício financeiro para a vitamina D, para cálcio e vitamina A. Já a prevalência de inadequação de outros nutrientes já se torna maior para aqueles que não recebem Bolsa, no caso do magnésio, da vitamina C e do folato. Cabe informar que essas diferenças entre os grupos foram consideradas significativas. Com isso, a gente identificou que oito nutrientes com prevalência de inadequação acima de 10% entre os indivíduos que recebem o benefício Bolsa-Atleta e sete nutrientes com prevalência de inadequação superior a 10% dentre aqueles que não recebem o Bolsa-Atleta. As informações com relação à alta prevalência de inadequação nos preocupam, principalmente no caso da vitamina D, cálcio e magnésio, pois esses nutrientes são importantes no desenvolvimento ósseo e na força muscular. E principalmente porque são atletas que fazem um tipo de treinamento e que o próprio treinamento intenso, ele aumenta a perda da densidade mineral óssea e a maior probabilidade deles sofrerem fraturas por estresse. Essa alta prevalência de inadequação contra o magnésio pode ser muito justificada pelo baixo consumo de vegetais verdes escuros nesses atletas. Também essa alta prevalência de inadequação contra a vitamina A. A vitamina A é um nutriente muito importante com ação antioxidante, age no sistema imune e é importantíssimo no processo de recuperação pós-treino desses atletas. A vitamina C, também com a prevalência de inadequação alta, acima de 35%, é um nutriente com ação antioxidante e ajuda a prevenir lesões e melhora o desempenho desses atletas. Também atua no sistema imune e protege contra os estresse oxidativo indovisível pelo exercício físico. Com relação às vitaminas do complexo B, elas são cofatores de várias enzimas no metabolismo energético responsáveis pela produção de ATP, então são essenciais para esses atletas. O folato, que foi a vitamina do complexo B com maior prevalência de inadequação, a gente pode tentar justificar essa alta prevalência de inadequação devido à ausência no consumo de vegetais, verdes escuros e cereais entregais ou fortificados. Os atletas que não recebem bolsa tiveram uma alta prevalência quanto ao baixo consumo de frutas e vegetais. E uma revisão feita por FIJ em 2018 com para atletas, que linkou seis artigos, ele identificou dois que avaliou o consumo desses atletas utilizando a AR como ponto de corte, porém os outros utilizaram a RDA. É um erro que faz com que esses dados sejam duvidosos. Concluímos que o Programa Federal Brasileiro Bolsa Atleta, no seu formato atual, não assegura que os para atletas apresentem níveis adequados de micronutrientes. Devido muito a essa alta prevalência de inadequação apresentada por esses atletas, sinalizamos a necessidade de um acompanhamento de profissional na área de nutrição esportiva para esses atletas, para a gente poder fazer um monitoramento e propor estratégias para rastrear e ajustar o consumo desses micronutrientes. Sugerimos mais estudos que utilizem metodologias adequadas, com amostra maior de atletas, para uma melhor compreensão da adequação de micronutrientes nos atletas com deficiência. Esse estudo apresenta limitações, principalmente no que diz respeito ao número reduzido de mulheres que impediu uma análise estatificada por gênero e a interpretação da adequação de ingestão de micronutrientes, no caso as DRIs estabelecidas para as pessoas sem deficiência. Então, as doses recomendadas de nutrientes podem não fornecer necessariamente a quantidade de vitaminas e minerais necessárias. Neste capítulo, eu estarei fazendo uma demonstração das aplicações que as tabelas que foram geradas nessa tese poderão auxiliar tanto na avaliação como na apreciação de dietas de paratletas. No sentido de facilitar a descrição, eu apresento aqui um caso clínico que foi acompanhado pela nossa unidade de atendimento atleta paralímpico, na atleta, lá do Laboratório de Bioquímica da Nutrição. A AFS é atleta de atletismo, corrida em cadeira de rodas, do sexo masculino, 41 anos, foi acometido por uma poliomielite na infância, que levou à lesão que ele apresenta, especialista em prova de 100 metros, foi quarto lugar nas Paralimpíadas Rio 2016. A classificação funcional dele é T53, que significa o quê? Que é um atleta de pista, que corre em posição sentada e que tem uma força muscular reduzida. Ele pesa 53,1 quilos, tem 144 centímetros e um percentual de gordura de 38,2%. Treina quatro vezes na semana, na avaliação de consumo foi utilizada dois recordatórios de dias não consecutivos, sendo que um deles representou o final de semana. Na análise do consumo alimentado para atleta, com os parâmetros do estudo para a Nutri, a gente vai fazer uma comparação dos dados do consumo do para atleta, tanto para os macros como para micronutrientes. E utilizando como referência das tabelas a linha de distribuição do consumo de atletas de esporte individual, uma vez que o nosso atleta é de esporte individual. Nessa tabela ao lado, eu apresento aí a média dos dois recordatórios aplicados no atleta. Aqui a gente tem a informação dos macronutrientes, então aqui tem a média do consumo dos macronutrientes, aqui eu mostro a faixa do consumo do para Nutri, do estudo para Nutri, e assim como a faixa do percentil que ficou localizado. Com isso a gente identificou que, com relação ao percentual de proteína, o atleta está abaixo do percentil 10, a proteína em gramas entre o percentil 10 e 25, e as fibras em grama abaixo do percentil 10. Também sinalizamos com relação ao percentual de lipídio entre o percentil 75 e 95, e com relação aos ácidos graxos polissaturados acima do percentil 95. Fizemos a mesma análise para os micronutrientes, aqui apresentando a média dos recordatórios, os valores de inspeção do estudo para Nutri e a faixa do percentil do estudo para Nutri. Com isso a gente identificou 13 nutrientes que o atleta apresenta abaixo do percentil 10, assim como 6 nutrientes abaixo do percentil 10 e 25. Entre o percentil 10 e 25, perdão. O nutricionista deverá visualizar como o consumo do atleta apresenta-se em relação à distribuição do consumo usual dos para-atletas de acordo com a característica praticada, analisar o posicionamento da EAR ou padrão de referência utilizado como ponto de corte. As tabelas geradas no presente estudo, elas poderão servir de apoio nas precessões dietéticas e no acompanhamento nutricional do para-atleta. Aqui falarei um pouco da parte da precessão dietética e como utilizar os parâmetros do para-nutri. Então, durante o atendimento nutricional, o nutricionista precisa definir metas que visem melhorar o acesso aos nutrientes e o estado nutricional do atleta, promovendo a saúde e o desempenho no esporte. Para fazer a análise das necessidades energéticas, a gente tem duas abordagens. A estimativa do consumo usual pela aplicação dos dois recordatórios ou a estimativa da necessidade energética utilizando as equações propostas pelo IOM. Aqui nós utilizamos a estimativa do consumo usual pelos dois recordatórios. Estabelecemos aí como conduta nutricional que esses nutrientes deveriam permanecer entre os percentiles 25 e 75 de atletas de esportes individuais. Nessa faixa, a gente representa aí 50% do consumo de nutrientes dos atletas paralímpicos e o que garante inicialmente um aporte desses nutrientes. Aqui eu apresento para vocês a proposta dietética para este atleta, onde a gente teve uma preocupação com relação à exclusão de refeições que foram identificadas no recordatório, então mantivemos aí uma alimentação fracionada. Também tivemos uma preocupação com que todos os alimentos que foram inseridos na dieta, elas representassem os grupos alimentares e que elas estivessem dentro das poções que foram estabelecidas para uma dieta de aproximadamente 1.600 kilocalorias. Aqui apresenta a composição nutricional dessa dieta, onde a gente enfatiza aqui com relação a algumas informações que foram apontadas na avaliação de consumo, como no caso da proteína. Nós temos aqui o percentual de proteína entre o percentil 50 e 75, que a gente conseguiu ajustar. As fibras entre o percentil também 50 e 75. Os lipídios, deixando eles aí entre o percentil 25 e 50. E os ácidos graxos polissaturados entre o percentil 75 e 95. Com relação aos micronutrientes, eu chamo a atenção, a gente conseguiu ajustar a maioria deles, mas chamo a atenção que no caso do ferro, que ficou entre o percentil 10 e 50, que a gente sinaliza a questão do acompanhamento através de exames bioquímicos, né? Para poder monitorar as quantidades desse nutriente. O selênio, nós propomos que o atleta fizesse algumas substituições, no caso de feijão, utilizar aí castanhas duas vezes na semana e duas refeições, a fim de melhorar o consumo do selênio. Também chamamos a atenção aqui para no caso do magnésio, que o percentual da RDA a gente não atingiu 100%, né? Porém, a gente propõe algumas estratégias e orientações para atletas, como a inclusão de leites e derivados e vegetais folhosos, que são algumas estratégias de cuidado que visa melhorar o consumo desses nutrientes. Com relação a vitamina E e vitamina D, esses nutrientes são subestimados, pois a tabela de composição nutricional utilizada para o cálculo da precisão mostra que esses nutrientes não foram avaliados em alguns dos alimentos utilizados na prescrição. Abordarei agora o capítulo 6, conclusão e considerações finais. A presente tese apresenta os dados sobre o consumo usual de energia, nutrientes e grupos alimentares de atletas paralímpicos, o consumo excessivo e inadequado dos macronutrientes e dos grupos alimentares, fornece informações acerca do padrão de refeições dos para-atletas, apresenta a descrição da prevalência de inadequação do consumo de micronutrientes dos para-atletas, de uma amorto na maioria de homens, de 13 modalidades paralímpicas. Identificando aí que quanto ao consumo de macronutrientes, esses atletas apresentam baixo consumo do percentual de carboidrato, um alto consumo de açúcar de adição, um alto consumo de lipídios em percentual em especial de ácidos graxos saturados e gorduras trans e um consumo adequado de proteínas. Quanto aos micronutrientes, uma alta prevalência de inadequação para a maioria dos micronutrientes, em especial cálcio, magnésio, vitamina A e vitamina D, e o benefício financeiro oferecido pelo governo Bolsa Atleta não foi uma alternativa para reduzir as prevalências de inadequação dos micronutrientes. Também identificamos um baixo consumo de grupos alimentares, como frutas, vegetais e leites derivados, e alto consumo de outros grupos, como no caso de óleos e açúcares. Com isso, a gente conclui que esses atletas precisam ter uma alimentação com maior qualidade, com maior diversidade, promovendo o equilíbrio dietético que visa melhorar a performance desses atletas. Esse estudo teve algumas preocupações na condução adequada de todas as etapas de investigação, no uso de métodos estatísticos adequados para corrigir as distribuições. Com isso, a gente apresenta um estudo robusto sobre a descrição do consumo alimentar e nutrientes de para atletas, na perspectiva de fornecer dados de ingestão adequada para este grupo. Também, as tabelas geradas pela presente tese visam auxiliar os profissionais na área de nutrição, nos seus atendimentos nutricionais, e a gente reforça a importância de estudo sobre o consumo alimentar de para atletas, numa amostra maior, com avaliação topométrica precisa, com a inserção de todas as modalidades paralímpicas. E é necessário também mais investimentos em pesquisas sobre o consumo alimentar dessa população. Aqui apresenta as referências que foram utilizadas nesta apresentação. E agradeço muito a todos que estão presentes aqui, escutaram a minha fala, com algumas imagens e alguns momentos da tese, né? aqui na unidade de atendimento, que a gente acompanhou os atletas no momento de pesquisa, na apresentação de trabalhos, junto com as alunas de PIBIC, aqui no... que eu cheguei aí com a minha família na Paralimpíada Rio 2016, fazendo o curso de Sars, com o professor Eliseu, né? Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Carol. Muito bem, deu no tempo, fico emocionada no final, faz parte. Então, a gente agradece, você tem 27 pessoas assistindo, o que é uma indicação interessante, né? Desse processo remoto, né? Que favorece uma audiência maior e também uma possibilidade de outras pessoas assistirem à apresentação, ao trabalho. Então, agora a gente passa para a segunda etapa, você quer tomar um aguinho, o pessoal aí da banca, que em Brasília está muito feliz, eu moro na praia, lá perto da praia, não sei. A gente aqui está sofrendo, a secura está bem difícil. E aí a gente passa a... Precisa ir no banheiro, alguma coisa assim, alguém da banca? Porque o pessoal da audiência está ali, eu gostaria de pedir uns cinco minutos para eu ir ao banheiro. Então tá, então pronto. Cinco minutinhos, aí a gente volta aqui, o pessoal da audiência pode permanecer para a segunda etapa. Obrigada. Tem um monte de mensagem aqui do pessoal te dando parabéns da apresentação. Foi argüição, pessoal, calma aí, porque agora é a parte que tem que defender o trabalho. do pessoal da audiência, o pessoal da audiência, o Ais, o Ale, é, a Alessandra. Eu não sei se dá para guardar essas mensagens, não sei se fica salto na filmagem, talvez. Quando eu fico esperando poucos segundos, parece muito, né, quando a gente está ocupado, o tempo é engraçado. O treinamento dos atletas, o treinador diz isso, quando está no intenso, dura 20 segundos para essa eternidade. Ele relaxa 10 segundos, que passa assim, é a metade do tempo do outro, né, mas a percepção é bem diferente. Então, vou aproveitar aqui e agradecer a presença aqui das pessoas que estão assistindo para a defesa. É sempre um momento muito, assim, importante, né, dentro de um programa de pós-graduação, qualquer uma das defesas, e especialmente para o candidato, né, é um processo onde ele se dedica durante quatro anos, né, às vezes um pouco mais, mas em torno disso e o grau de exigência, né, do que a gente tem que produzir também, publicar e colocar, é bem árduo, né, é um processo laborioso, vamos dizer assim. Então, a gente agradece pela presença e, né, o apoio aí de todos. Então, agora a gente passa para a segunda etapa, que é a arruição. A banca recebeu o documento da Carol com uns 30 dias de antecedência, ou seja, se debruçou sobre o texto, né, e aí a gente tem que a visão, né, técnica de todos eles, cada um com seu olhar crítico, para trazer indicações interessantes de aprimoramento, né, especialmente porque a gente recebeu uma negativa aí do nosso artigo, que foi para o outro jornal que não é Nutrition, né, agora o nome foi do International Journal of Metabolism, Nutrition Metabolism, esse aí já indicou uma não aceitação, né, recusou, que no processo de publicação é uma coisa que pode acontecer, a gente até tem um costume. Então, vai ser bem importante escutar, eu até pedi para a Carolina não proceder nenhuma resubmissão desse artigo, que envolve os macronutrientes, justamente para a gente escutar e aprimorar com a indicação aqui da banca. Então, tradicionalmente a gente passa a palavra ao nosso membro mais externo, né, que está lá longe do Rio de Janeiro, a gente tem muita satisfação, muito orgulho de ter a presença do Eliseu, que é um cientista importante na área de avaliação de consumo, né, aqui no Brasil, e para ele fazer a argüição da Carolina. Então, no nosso programa são 30 minutos de argüição, 30 de resposta, mas vocês podem combinar o formato, então eu deixo aí para o Eliseu. E aí a gente monitora aqui pelo reloginho que o RNP fornece aqui para a gente. Se passar o tempo aí, dou um aviso. Vamos lá, Eliseu. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aí com vocês. Bom dia para todo mundo, para os 27 ouvintes aí, né, com audiência boa. E bom dia para a Carolina, bom dia especial para a Carolina, né, que é o dia dela hoje. Tereza também, porque formar um aluno também é sempre uma grande satisfação. E eu estava ali, estava conhecendo o Emerson, estava encontrando a Kenia novamente, mais uma banca, né, Kenia? E os demais aí que eu não tive a oportunidade de conhecer, ou se eu conheci, peço desculpa por não lembrar. Eu gostei de ler a sua tese, tá, Carolina? Eu acompanhei em parte desse processo seu. Então, eu já esperava que sua tese tivesse essa característica de tentar detalhar bastante tudo que foi feito, tentar explicar direitinho os procedimentos. Eu acho isso bacana, porque para quem vai ler, principalmente quem vai tentar fazer alguma coisa parecida, é importante ter estudo muito bem. Bom, para quem vai ler, é importante para poder avaliar com crítica o seu trabalho, né? Poder avaliar ali como você fez as coisas e para quem pretende fazer igual, é um importante material para a pessoa se orientar e buscar as referências. Então, eu acho que você fez um negócio, você fez um trabalho bacana, está com a publicação aí já. Então, parabéns. Eu tenho alguns comentários gerais, que são reflexões, que não quer dizer que você deva fazer de forma diferente, ou que você deva acreditar em mim, mas são só comentários. E depois eu vou pontuar algumas coisas ao longo do texto, tá bom? E aí, quando eu quiser te ouvir, eu te falo, tá bom? Quando eu quiser ouvir a sua resposta. Então, um primeiro comentário, que assim, eu acho que talvez o ponto mais importante, o ponto mais sensível da sua tese, são as recomendações. Toda a sua conclusão é função dessa recomendação. Se você fala que as pessoas têm que comer X ou Y, a conclusão vai ser diferente, né? Se está adequado ou não. Ao longo da sua introdução, você leva a gente a entender, pelo menos eu fui encaminhado ao entendimento de que é mais interessante que os atletas paralímpicos, assim, não tem por que achar muito que os atletas paralímpicos tenham uma recomendação diferente dos atletas normais, né? Não sei se essa palavra é normal, dos atletas sem deficiência. Que pra mim parece fazer um pouco de sentido, porque as pessoas são mais ativas, né? Pode ter alguma adaptação metabólica ali que as pessoas sedentárias não têm, e aí elas podem ter uma demanda diferente de nutriente, de energia e de macro. E você até fala, né? Que no finalzinho tem alguma parte da introdução, e diante de todas as informações, você coloca aqui algumas recomendações definidas pelo Colégio Americano de Medicina, Medicina do Esporte. Ok. Aí depois você fala, mas no entanto, como são atletas paralímpicos, eles podem ter especificidades, e aí tem que avaliar a deficiência dele, tem que avaliar alguma modalidade do esporte pra fazer um negócio mais completo. Que é uma informação que não existe, né? Então, até esse momento, né, eu tava entendendo que você ia usar as recomendações dessa academia, ou de alguma coisa mais própria pra atletas. E no final das contas, você não fez nenhuma coisa nem outra, você acabou usando pra pessoas normais, não são atletas, não são nada. Então, eu acho que você devia, assim, eu acho que isso devia ser mais bem explorado, tá? Primeiro eu queria saber por que você, a despeito de ter levado a gente a entender, na introdução, de que poderia utilizar recomendações próprias pra atletas, você utilizou a recomendação pra não-atletas, tá? Então, isso é uma pergunta que eu queria te... Você pode me responder agora, porque dependendo da sua resposta. A gente teve, como eu apresentei, essas recomendações, algumas... em valores de 1 grama por quilo de peso, né? E a gente não teve essa informação do peso corporal. E... E também a gente ia fazer análise de micronutrientes. E aí a gente não tem essas informações muito bem estabelecidas para os atletas. E como a ideia era tentar manter o mesmo padrão de referência pra todos os nutrientes, a gente acabou utilizando as referências das DRIs, que a gente pudesse fazer essa análise, tanto de macro como de micronutrientes. até em função do próprio desenho do estudo, né? Que a gente... Tanto é que é uma sugestão que a gente faz, talvez pesar esses atletas, fazer uma avaliação de composição corporal, né? Pra que a gente pudesse ter essas informações. Eu acho que você não tem muita saída mesmo, né? A gente não tem informação, não tem de onde tirar. Agora, eu acho que você tinha que ser mais bem explorado na sua discussão. Isso é, de fato, uma limitação. Agora, é uma limitação que não dá pra simplesmente falar com uma linha que é uma limitação e deixar que o leitor fique pensando, pô, mas o que será que é a limitação? Eu acho que você, como estudiosa no assunto, deveria fazer um garimpo aí da literatura e pensar, pô, em que situações que a DRI não conversaria com a recomendação de um atleta que a gente tem na nossa... tipo do que a gente tem na nossa amostra? Será que é esperado que pessoas nessas características possam precisar de mais vitaminas A, B e C? Não sei. Acho que vale esse exercício, porque isso ajuda a gente a aceitar mais a sua conclusão. De todo modo, né? Essa avaliação que você faz, ela tá avaliando a quantidade pra saúde normal da pessoa. E não dá pra inferir, talvez, sobre o quanto que ela precisaria é pelo fato de ela ser atleta. Talvez, pelo fato dela ser atleta, ela precisa de muito mais vitamina C do que uma pessoa que não é atleta. Talvez, pra manutenção da saúde dela normal, ok, tá adequado pra vitamina C, mas pro desempenho dela, não tá adequado. Então, eu acho que cabe aí, talvez, tá, fazer uma reflexão um pouco maior na sua discussão, que já foi publicado, mas, enfim, né, talvez você vai continuar trabalhando com isso mais ainda na vida. Então, uma coisa pra pensar. Então, essa era a primeira reflexão que eu queria colocar. Segunda, em relação à utilização do guia alimentar. você deve ter feito as revisões e você deve ter até encontrado um artigo meu que fez uma coisa mais ou menos parecida com o que você fez aí. Hoje, eu fico pensando se é apropriado fazer isso. Porque uma coisa é você pegar, por exemplo, sei lá, gordura trans, né, você tem você tem estudos mostrando que a gordura trans aumenta o risco de doença. Não necessariamente a pessoa que come gordura trans vai ficar doente, mas ela tem um risco aumentado em relação àquela que come menos. Então, a maneira de você reduzir, diminuir esse risco é diminuir o consumo de gordura trans. O que o guia alimentar faz? O guia alimentar pega essa informação de que gordura trans faz mal, entre outras coisas, e tenta montar um documento que é um documento de orientação para profissionais, para as pessoas, leva em consideração um pouco a cultura alimentar, leva em consideração outras coisas que são muitas vezes que não tem muita evidência, mas que a gente acaba inferindo a partir de outras evidências. Então, por exemplo, a questão do feijão, né, eu já vi já vários, já participei de outras bancas, já vi outros estudos analisando, comparando com esse guia de 2008, e gente falando que o consumo de feijão está excessivo, que o consumo de feijão está inadequado, e assim, no meu entendimento muito particular, é perfeitamente possível se eu tenho uma alimentação adequada, te forneça muitas coisas, tudo que você precisa, sem comer leguminosa nenhuma. Tem países que não comem leguminosa quase nenhuma. é diferente da gordura trans, porque a gordura trans é uma recomendação específica e aquilo aumenta o risco. A leguminosa, o fato de você não consumir, o fato de você consumir, você pode pegar esses nutrientes e esses componentes de outras coisas. Então, agora, na hora de você montar um guia, você não pode desconsiderar a importância do feijão cultural, então você acaba olhando ali mais ou menos que participação que o feijão tem e faz essa orientação, olha, consuma essa quantidade de feijão e imagina que tenha sido feito um cálculo mostrando que aquela quantidade de feijão e aquelas outras quantidades de porções também, no final das contas, vão fornecer uma alimentação adequada. Mas eu não acho que como um instrumento de avaliação, para você falar que as pessoas estão adequadas e inadequadas, eu não acho que é um instrumento muito bacana, eu acho que ele é um guia, ele é uma orientação e você pode ter sua alimentação adequada de várias formas que não estão no guia, por exemplo, você tenta concluir que o baixo consumo de carboidrato foi porque o grupo de cereais está muito inadequado no seu grupo. Mas o baixo consumo de carboidrato pode estar sendo inadequado também porque o grupo de frutos e vegetais está muito baixo, então pode não ter muita coisa a ver com a outra. O grupo de carboidrato, nesse guia, ainda tem coisas que a gente pode criticar, ele inclui biscoito, inclui bolo, inclui um monte de coisa que a gente está começando a ter um olhar diferente, acha que essas coisas não são muito boas e consumir bastante. Então, se por acaso a sua população consumisse muito biscoito recheado, bolo, ultraprocessado, ela poderia estar adequada para carboidrato, mas traria com ela muitas outras coisas que a gente já não olha como olhava antigamente, em 2008, particularmente quando o guia foi lançado. Tá bom? Então, eu já fiz isso que você fez, então não é uma crítica ao seu trabalho, é só uma coisa que eu fiquei pensando depois. Um terceiro comentário em relação à questão, à sua hipótese de que a o recebimento, ah não, primeiro assim, eu queria ouvir, o que você acha dessas coisas que eu te falei? É, na verdade, a gente queria fazer essa análise de grupos, né, entre esses atletas e a referência que a gente tem estabelecida para esse tipo de análise de grupos alimentares, né, para poder avaliar esse consumo excessivo ou esse baixo consumo, mas muito do que você colocou realmente faz, faz total sentido, né, e a gente vê também nas outras análises, principalmente quando você citou a questão do biscoito recheado, que quando você pega alguns nutrientes, no caso do açúcar, né, você vê que eles têm consumos elevados, né, que pode ser tanto de uma questão da presença desses industrializados, mas que também a gente identificou do próprio açúcar que eles adicionam, né, num suco, o que tomam e etc. É, só então concluindo em cima do que você falou, eu acho que você pode partir direto das referências originais, né, do que se conhece hoje sobre uma alimentação adequada, encontrar vários estudos, alguns indicadores, talvez trabalhar com isso, em vez de trabalhar com guia, porque eu estou tendo esse entendimento, né, de que o guia é mais um instrumento de orientação e não é um instrumento para avaliação, e também eu acho que você deveria pensar um pouco sobre o quanto esse guia é atual em relação aos grupos que se propõe, tá? Tá. A questão da bolsa, você levanta a hipótese de que quem recebe bolsa teria uma alimentação mais adequada de quem não recebe, eu fico com um pouco de dúvida em relação às hipóteses, evidentemente que ela faz todo sentido, mas eu estou entendendo que a pessoa que é elegível para a bolsa ela é de mais baixa renda, correto? Ou não tem nada a ver? Não, não, é a escala dela no esporte mesmo, é o quanto que ela alcança medalhas, como é que ela está dentro do ranking. Tá, então desconsidera qualquer coisa que eu falei sobre a bolsa. Tá. Vamos passar para a próxima vou passar aqui agora para algumas coisas mais pontuais. Olha, eu vou na página 19 Tá nela? Tô. Tá. Na hora que você fala aqui do NCI, você fala que ele é usado para estimar a distribuição do consumo, mas também é uma alternativa para remover a variância. Aí você cita um cara de 2004, só que o método foi proposto em 2006. Tá, então você está citando um cara antes mesmo do... Só chamou a atenção que essa referência do Friedman aqui, ela está adequada. O Friedman, o comentário dele veio antes da própria... nem precisa colocar nada disso não. Tá. No finalzinho, esse termo na quarta, última linha, esse termo calibração eu acho que não está adequado para aqui não, tá? Depois você dá uma revisada. Peraí, deixa eu achar aqui onde foi. o software e a máquina desenvolvida realizam a calibração para que os dados coletados possam ser executados. Ah, tá, tá. Calibração é um termo particular que é feito quando você quer corrigir alguma medida, alguma coisa, eu acho que... Mas não é esse tipo de correção que ela faz para esse estudo, para essa análise que você está fazendo, tá? Tá. Tá. na justificativa, eu achei a sua justificativa quase que a introdução de um artigo, ela está muito grande, você dá muita volta, eu acho que a justificativa pode ser mais enxuta, mas enfim, questão de estilo, né? Mas o que chamou atenção aqui, você fala aqui no 1, 2, 3, no quarto parágrafo, nota-se ainda que muitos profissionais disponíveis a descartar a coleta de um recordatório, esse um é um número? Não é um artigo indefinido. Deixa eu achar, 1, 2, 3, 4. Não, na verdade, não é número, não, é que eles não coletam, assim, desprezam de coletar, de fazer o uso do recordatório de 24 horas. Então, tira o 1, tá? Coloca do recordatório, ou de recordatório, porque o 1 realmente não vai fazer nada com ele, tá? E depois eu vou comentar disso na hora que chegar no capítulo 5. E no final desse parágrafo, um especial para grupo tão específico quanto os paralímpicos. Eu não sei qual que é a diferença disso, porque que o paralímpico tem que, tem alguma coisa relacionada mais com recordatório de 24 horas do que os outros grupos. É, não, não necessariamente. Não tem nada. E outra pergunta que eu queria te fazer, de onde que você tirou a hipótese de que o esporte individual apresenta um padrão alimentar melhor do que o coletivo? Foi dos nossos acompanhamentos, da preocupação que eles têm às vezes com o peso, essa questão que a gente vê no dia a dia mesmo, que eles passam a ter uma alimentação um pouco mais regrada, preocupada, que os atletas de esporte coletivo já não têm tanta essa preocupação. Isso, está aqui? Eu não, bom, se está, eu passei batido, tá? Mas eu acho que a hipótese não tem, que não está fundamentada. Sempre assim, eu acho que não está, mas se não está, eu acho complicado você julgar uma hipótese assim, aparentemente do nada. Eu acho que eu falo isso lá na frente. Bom, vou pular isso aqui, é de menor importância. Essa definição de 50% para os que teriam 4%, ela é meramente logística? É. Tá, então acho que vale a pena colocar aqui também, porque é o que norteou a decisão de vocês de ser 50, tá? Para não parecer uma coisa arbitrária, tá? Sempre lembrando que alguém pode ler e tem problema nenhum você definir isso por questão operacional. Tá. Só colocar, porque de repente tem algum outro motivo que não é operacional e a gente nunca vai saber se você não coloca. Tá. na página 33, eu fiquei... Tá nela? Tô. Eu fiquei um pouco confuso lá no finalzinho, na hora que você explica a questão da tabela e você chama algum... seja o alimento brasileiro é o pão de queiro, que só tem aqui, ou é a banana que é plantada aqui no Brasil, tá? Então, o que que seria esses alimentos brasileiros? Tenho certeza que você sabe o que que é, mas é só uma questão de explicar melhor como que você fez esse input aí desses valores que não estão na tabela do MDS, tá? Tá. Bom, aqui teria um comentário aqui do... A carne processada, já na parte dos grupos aqui de novo do guia, só uma dúvida, a carne processada ela entrou aonde? Tá falando embutidos? É, salame, presunto? É, acabou entrando tudo na parte de proteínas, né? Do grupo de carnes, ovos... Então, e aí se a pessoa consome também muita carne processada ela pode estar adequada, tá? Mais um motivo pra você rever essa... Perceba, esse guia de 2008, tá? Poucos, não se falava muito nessas coisas naquela época, então também não dá pra gente demonizar quem fez isso aqui, mas as coisas aconteceram, hoje a gente tem evidências bem aceitas de que carne processada a gente tem que evitar, né? E refrigerante, entrou aonde? Um grupo de doce, né? Doce e açúcar. É, mas a gente tinha uma parte também quando eles faziam só consumo de bebidas também, se eles falavam só tomei bebida, entendeu? A gente chamou de que no no NDSR saia como bivirage, né? Tá. Olha, uma outra coisa também que é comum ver quem faz análise a partir do guia, é isso aqui que tá na tabela na página 37. Você coloca os grupos e coloca as porções segundo quantidade consumida, correto? Então, você tem lá, por exemplo, o grupo fruta, três, ou seja, a pessoa tem que comer pelo menos três. Se ela comer mais que três, tá ok. E aí, no grupo açúcar e doce, é um, significa que se ela comer pelo menos um, tá ok? Se ela comer mais que isso, tá ok também? Igual a fruta? Não, ela vai entrar, se ela comer mais, ela entra com consumo excessivo, né? Não, mas não tá aqui, tá? Evidente que é isso, mas alguém, alguém desavisado pode pensar, pô, eu tenho que comer pelo menos três de fruta, eu tenho que comer pelo menos um de carne, eu tenho que comer pelo menos um de açúcar, eu tenho que comer pelo menos um de óleo. Na verdade, na hora que você chega no açúcar e óleo, é ao contrário, você tem que comer até um, um sinalzinho de mais e menos na frente aqui, acho que ia ajudar. Tá. Ia ser suficiente. Bom, muito importante aqui no seu trabalho. Página 42, tá, é onde eu fiquei e queria que você me explicasse. Na hora que você faz os testes, utilizou-se a hipótese para comparar a prevalência na adequação dos grupos com os sem recebimento de bolsa. Compararam-se também as prevalências na adequação de micronutrientes tratando-se a coletiva de prevalência e papapapá. Quando os dados apresentavam normalidade, eu fiz o teste de estilo. enquanto você fazia o teste de TI para comparar a proporção, tá? O teste de TI para comparar a média. Então, é isso mesmo? Não, no caso da prevalência, a gente teve lá, sai no bootstrap os valores de prevalência daquele grupo. Então, avaliava dentro dessa proporção se tinham diferenças significativas, por exemplo, para quem recebe bolsa, para quem não recebe ou na diferença dos esportes. Você fez usando... O SAS mesmo. Tá, você fez usando... Então, o que eu estou falando é o seguinte, você vai comparar se 30% entre os que recebem é estatisticamente diferente, 35% entre os que não recebem, o teste de proporção que você faz, o teste de TI quando você está trabalhando com variável contínua e a proporção é uma variável binária, a pessoa está adequado, tantos por cento adequado. Você consegue fazer isso na calculadora de quadrado. Internet tem, mas ainda não é para fazer isso que eu vou chegar lá. Você poderia fazer isso. E aí você fala que você vai usar o teste T quando apresenta normalidade, não faz muito sentido pensar em normalidade quando você está fazendo proporção, adequado, inadequado. Ou o incóxion. Aqui que está o problema para mim, nesses dois testes aqui. Como que você fez esse incóxion? No SAS. Sim, lá no teste. Você fez o PROC RANK, né? RANK SUM. Mas aí você fez a partir de qual banco? Do seu banco não corrigido? Não, do banco corrigido. E esse banco corrigido é qual? É o que sai no DISTRIB. O DISTRIB, a linha do DISTRIB são percentil, não são pessoas. Então, se você tem um banco com 500, com 1.000, 10.000, 20.000, banco DISTRIB, banco DESCRIPT, DESCRIPT, ele sempre vai ter 100 linhas e cada linha é um percentil. Cada linha já é uma medida sumária percentilar, não é uma pessoa. Então, você não poderia usar o DESCRIPT. Eu suponho que você tenha usado banco M5, alguma coisa lá, que é um banco que tem a cada linha uma pessoa. para você fazer o ECOX, você tem que ter uma linha para cada pessoa. Você tem que ter a informação do indivíduo. A macro DISTRIB, ela não fornece essa informação para cada indivíduo da sua amostra. O que ela faz? Ela vai fazer uma simulação de Monte Carlo e ela vai gerar uma população que é 100 vezes maior do que a sua para ela poder ter precisão nos estimativos. Então, se você pegou o DESCRIPT, minha leitura aqui não está ok, porque o DESCRIPT são percentis, não são pessoas. Mas no final ele não tem o cutpoint que você coloca dele lá no final? Você tem os percentis, mas tem o final do cutpoint que você roda no Bootstrap. Sim, mas o ECOX, você precisa da informação do indivíduo. O ECOX, ele vai ranquear os indivíduos e ele vai fazer o teste em cima daquilo. Se você pegou esse outro banco simulado, também não está adequado, porque esse banco, se você tem 100 pessoas, esse banco vai ter 10 mil pessoas, que não é só amostra e banco simulado, e logicamente, se você tem um banco de 10 mil pessoas, você tende a achar associação para tudo. de tal forma que esse tipo de teste, o paramétrico você até conseguia, você pega o desvio padrão, pega a média, faz aquela equação, agora o não paramétrico você precisa do valor do indivíduo, por isso que o não paramétrico ele é mais chato para fazer, era mais chato quando não existia computador. Agora, como que faz isso? Exatamente para isso, vocês estão me ouvindo? parece que caiu menos o que eu preciso matar, deu um sinal aqui que tinha caído. É exatamente para isso que a gente fez o bootstrap, o bootstrap faz, ele vai calcular o erro padrão, e aí o erro padrão você consegue calcular o intervalo de confiança, e você consegue fazer essa inferência estatística pela sua preposição dos intervalos de confiança. A gente fez o bootstrap exatamente para poder ver se essas diferenças de 30% e 35% eram o acaso ou não. Sim. Então, a minha leitura é que esses testes aqui não me parecem que estão ok não, a gente não faz essas coisas aqui não. Seu acessível está todo ok, mas me parece que... E aí eu fiquei surpreso, eu me lembro de ter falado com você, olha, sua amostra de 100, é uma amostra, tudo bem, que é o censo dos atletas, mas é uma amostra pequena, e a variância de consumo, tudo bem que depende da população que você está estudando, mas de forma geral essas coisas variam muito. E eu achava que você não ia achar associação com nada, diferença de nada, e aí eu vi aqui diferenças até para percentuais muito pequenos. E o que me fez desconfiar, somente desconfiar, que você está utilizando esse banco do dado simulado, que é um banco que tem 10 mil pessoas simuladas, que aí sim você consegue identificar diferenças até pequenas. deixa eu ver se é a próxima. Na página 52 eu assinalei que teste é esse, você fez o teste que é a mesma coisa, deixa eu pular para a parte dessa análise, depois eu volto aqui, que aí fica já mata esse assunto. Então, nas rotabelas 7, na página 62, você faz um teste para ver se a prevalência de 38% de inadequação para a vitamina C é diferente de 44% entre os que não recebem. primeiramente assim, me soa estranho você falar diferença de prevalência usando um epóximo. É um epóximo, é um teste que você vai ranquear as pessoas, ele é usado para variar contínua e comparado entre dois grupos. Aí, se você pegar esse intervalo de confiança, perdão, se você pegar essa prevalência, 38%, e o erro padrão de 12%, se você fizer 1,96 vezes mais 1,96 menos 1,96 você vai ter um intervalo de confiança no caso do 38%, vai de 14 a 62 e no caso do 44% vai de 22 a 66, ou seja, estão bem sobrepostos. Que era o que eu esperava, porque você tem aqui num grupo 46 pessoas e no outro grupo 55 pessoas. e eu esperava isso porque os trabalhos já costumam um tempo e eu sei que essas coisas são muito, tem uma variância muito grande e para grupo pequeno é difícil de a gente achar associação. Enfim, eu acho que vale a pena você rever isso, você pode consultar um estatístico, sempre bom ver pegar uma segunda opinião, mas a macro não libera valores individuais corrigidos para você fazer esse rank sum, esse próprio rank sum. E aí, se o que eu estiver falando está certo, faz sentido, toda a sua conclusão, toda a sua descrição de resultado, discussão e conclusão baseada nessas diferenças, elas, eu já começo a olhar elas de forma diferente. gente, tá? Deixa eu voltar aqui na página 47. Eu acho que você tem que localizar melhor essa questão das análises das refeições, das horas de refeições, que ficou uma coisa, eu achei que está bem perdido aqui nesse artigo seu, tá? Você fala que faz, eu não sei para que você quer fazer isso, não tem nada na introdução falando qual que a importância de você saber se a pessoa come meio-dia, onze horas, uma hora, e na discussão não tem nada também sobre isso. Então, eu achei que pode desfocar o que realmente importa, né, que é se as pessoas estão comendo quantidades adequadas ou não, independentemente se ela almoça nove horas, se ela almoça uma hora da tarde, tá? se não tiver nenhuma hipótese legal para grudar essa questão do horário com a questão da inadequação, a despeito de ter ficado muito bonito o zoográfico, eu tiraria isso porque eu acho que isso está tirando o foco do que é importante. Eu suspeito, tá? Na tabela seis, o socioeconômico que você chama de A, B, o A é realmente nível alto ou ele é só maior que o B? Peraí, qual a tabela? Na tabela saiu na página 59. O status socioeconômico tem A e B. No A você põe High e no B você põe Low. Ele não tem classe média no seu trabalho, né? É só para não confundir, é só para não achar que quem é A é rico e quem é B é pobre. Não, é. Então você pode colocar Higher ou Lower. Só para não achar que o High você vai achar que é alto, né? E às vezes não é. Ele é A porque ele é melhor do que o B. É, a gente colocou aqui a questão só financeira que a gente fez uma classificação porque a gente usou aquele 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 critério de classificação econômica proposto pelo Nakamura e aí a gente viu dentro desse valor de recebimento e aí a gente por isso que foi alto que seria aqueles acima de 976 dólares e outro abaixo de 586 dólares. Bom, tudo bem porque se eu olho a sua tabela e se eu não tenho muito conhecimento desse Nakamura eu posso ter uma interpretação que talvez seja equivocada de que o A é nível socioeconômico alto e nível socioeconômico alto é o quê? Pessoas ricas. Sim. A gente pode e o B é nível socioeconômico baixo ou seja, pessoas pobres. Na verdade eu estou achando que é meio que uma coisa relativa você está separando aqueles que são mais dos que são um pouco menos mas não necessariamente você tem pobre rico talvez todo mundo seja a classe média aqui ou classe média média enfim e aí uma outra coisa também na página 60 você utiliza a experiência de consumo de alimento pelo guia americano não é? É nesse artigo a gente fez pelo guia americano tem algum assim tem um motivo logicamente mas por que que você trocou agora na verdade esse foi primeiro que a gente fez a gente fez primeiro do micronutriente e a ideia não era explorar muito essa parte dos grupos alimentares a ideia para explorar os grupos alimentares era realmente para o segundo artigo quando a gente avalia essa parte de macronutrientes e só a fim de agregar mesmo nessa análise a gente acabou utilizando o americano porque a gente também já tinha os outputs do NDSR com esses grupos alimentares e aí depois vocês pensaram e acharam melhor isso isso talvez vale a pena você pelo menos colocar no método que você usou no método da tese que você utilizou essas duas referências aí talvez não precisa explicar essa questão temporal mas ela cai de paraquedas aqui na sua tese tá eu acho que eu já tinha até pontuado isso guia americana não é citada na metodologia eu já tinha pontuado bonitinho esse gráfico essa figura 6U tá mas página 63 em que você fala que a medida que aumenta o percentil aumenta aumenta essa distância agora isso é o acaso como assim é o acaso pegar a vitamina C não é o acaso assim essa diferença aqui no percentil 75 90 você chegou a testar se isso realmente acontece não é porque eu não vi muito isso aqui no texto mas na sua fala que a proposta parabéns pela apresentação tá você é professora né então você conduziu super bem essa apresentação desculpa eu não tinha contoado isso antes você fala que é um fenômeno interessante que a medida que aumenta aquelas coisas vão distanciando e a partir do percentil 50 ele passa a ser diferente na verdade eu não sabe se ele é diferente tá esse fenômeno dele ser mais mais pertinho no começo e mais distante no final ele é meio que esperado tá pra alguns itens e principalmente quando você estratifica por variáveis que aparentemente não tem efeito porque quanto mais você porque como ela é assimétrica pra esquerda é meio que é mais fácil pensar na energia né você tem um limite na sua causa da esquerda da energia que são as quilocalorias mais baixas porque ninguém pode ficar sem comer quilocaloria já na outra ponta você pode ter gente que come 5 mil 8 mil 10 mil um dia então é muito mais dispersa então os percentiles maiores de uma forma geral eles são mais são menos precisos então você pode ter essas variações pode acontecer dessas variações de você observar essas variações mais do que nos percentiles iniciais e essas variações seriam a casa mas tem uma forma tem um jeito formal de testar isso você pode fazer uma regressão quantílica regressão quantílica ela vai testar cada ponto os pontos que você selecionar da sua distribuição tá o problema é que eu pelo menos desconheço uma forma de fazer regressão quantílica com dado corrigido pela variância mas qual que é o problema de você fazer não corrigido pela variância aí perder o poder de teste quando você tem uma amostra grande isso não é problema mas na amostra pequena você pode de repente não encontrar e a gente vai ficar sem saber uma outra forma de você testar agora que eu lembrei é fazer os os intervalos de confiança dos percentiles esse você pega percentil 95 eu se eu fosse chutar eu chutaria que você não vai encontrar diferença tá principalmente os percentiles mais elevados que não é ruim tá não tô falando errado só tô colocando aqui lamentavelmente pela natureza da sua população você vai sempre vai ter uma quantidade pequena de pessoas algumas coisas que a gente de repente quer mostrar não tem jeito tá eu tenho mais algumas coisinhas picadas aqui mas eu vou partir agora pro último comentário em relação ao capítulo 5 eu fiquei na dúvida assim porque eu tive a impressão que você tá colocando seus dados né você tá fazendo um estudo de casa e você compara um atleta qualquer atendido ambulatório e e você utiliza os seus dados como um suporte pra poder fazer avaliação desse atleta é isso que você propõe tá isso por si só tem problemas né porque se a sua população é basicamente porque nada garante que a sua população é uma referência tá ela é ela é uma população que você avaliou mas comparar o consumo de outras pessoas com a sua população pode não ser adequado especialmente se a sua população também é inadequada então assim ele é interessante no sentido de ver o quanto que esse atleta ele tá parecido com os demais atletas mas pra falar em adequação eu tenho as minhas ressalvas pelo menos eu não fiquei convencido com o que tá escrito tá e além disso você também coloca que quando a sua população tem um consumo baixo vocês colocam que é interessante também sempre avaliar com a AR pra poder confirmar então no final das contas o que manda são as recomendações e não a sua população então essa foi a primeira primeira questão que eu fiquei tá a segunda questão em relação a aquelas continhas lá do D dos coeficientes eu particularmente não gosto é coisa minha tá vocês já viram que eu sou chato pra cacete eu não gosto muito daquela daquelas continências é porque aquilo ali ele tenta quantificar uma coisa que é muito imprecisa e a quantificação também é muito imprecisa então pra você você joga o tanto que essa pessoa pode variar na sua necessidade que é desconhecido você joga o tanto que essa pessoa pode variar no seu consumo que também é desconhecido e aí no final das contas você só consegue concluir com algum grau de certeza se essa pessoa tá de fato muito longe da média da AR e aí aquelas pessoas que tão lá no meio que são as mais difíceis de a gente classificar elas continuam naquela situação adequado barra inadequado eu não acho que ajuda muito tá eu tenho um artigo eu já estudei isso já alguns bons anos atrás tem um artigo falando sobre isso e nesse artigo o que a gente fez a gente pegou a população de São Paulo estimou esses desvios padrão intrapessoal pra quem quisesse usar esse método na clínica então eu acho que a inserção do seu dado nessa coisa da clínica seria no sentido de você fornecer a partir dos seus dados os desvios padrão intrapessoal pra quem for fazer essa tal dessa adequação aparente que é uma forma que o pessoal traduziu um tempo atrás utilizasse a variância intrapessoal do seu estudo então você tem lá um atleta foi atendido no ambulatório ele coletou dois, três recordatórios e aí ela precisa de colocar o desvio padrão intrapessoal esse desvio padrão intrapessoal ele não é calculado a partir desses três recordatórios dessa pessoa o desvio padrão intrapessoal é obtido de uma população externa que você precisa de muita gente pra você calcular esse desvio padrão intrapessoal e idealmente ele deveria partir de população semelhante então quem for avaliar para atleta o único dado de para atleta disponível que tem é o seu então em vez dele pegar o desvio padrão que eu coloquei lá no meu artigo e pegar ou pegar o desvio padrão do seu estudo e utilizar logicamente ele vai utilizar o seu porque é da mesma população então eu acho que esse tipo de inserção do seu dado para essa coisa da clínica eu acho que ele é mais válido e mais bem fundamentado e por fim só para terminar minha pergunta sequência aqui de críticas e de opiniões que podem ser só minhas eu tendo a achar que na clínica porque assim o recordatório de 54 horas ele é um instrumento de screening a gente não consegue obter informação da mesma forma que você pega o IMC e você não sabe muito bem se o IMC não é muito bom para falar em percentual de gorduras que é que é de fato né está relacionado com risco cardiovascular você usa o IMC que é uma proxy para essas coisas várias pessoas vão estar classificadas erradas mas você consegue numa população fazer esse screening no consumo você precisava também de um instrumento que fosse rápido de um instrumento que fosse factivo de você aplicar em grandes populações então daí surge o QFA surge o recordatório porque você vai na casa da pessoa ou entrevistar você não tem tempo de ficar lá batendo papo tomando café você tem que perguntar porque você tem que passar para o próximo para o próximo então ele é um instrumento rápido né apesar de ser chato demorado mas ele é o mais rápido e o mais factivo que tem na clínica a gente tem oportunidade de conversar com o cara de ver as preferências as frequências de perguntar um pouco mais de detalhes somando isso ao fato de todas essas recomendações ter uma imprecisão muito grande somado isso ao fato das tabelas de composição tem precisão muito grande somado isso ao fato das quantificações terem precisões muito grandes eu abandonei assim eu fiz um artigo sobre isso mas depois eu abandonei a ideia de achar que essa adequação aparente fosse uma coisa que ajudasse muito porque ela vai te dar um número ruim de interpretar e um número que traz muita precisão com ele então na clínica você consegue saber se a pessoa você consegue conversar e consegue ter uma distraída pessoa talvez de uma forma muito mais legal assim sobre o padrão alimentar das pessoas e a partir daí você vai saber bom essa pessoa deveria consumir mais calça ou não deveria consumir mais leite ou não essas coisas todas elas são feitas para a população na hora que a gente chega em um indivíduo é sempre complicado eu não tenho e é muito fácil da gente equivocar quando a gente tenta traduzir o coletivo para o indivíduo essa é uma opinião minha tem nada a ver com o seu trabalho mas já que eu estou aqui eu falei ok? agora assim eu falei critiquei bastante coisa Carol mas é evidentemente que o seu trabalho tem um mérito muito grande tanto é que o seu artigo foi aceito tanto é que tem bastante gente que assistindo não é para você ficar chateado com as coisas que eu falei e é isso mesmo tá? é assim mesmo que a gente nada garante o que eu falei está certo eu só queria para terminar ouvir um pouquinho de você me explicar um pouco melhor essa ideia do capítulo 5 para ver se eu entendi mesmo para ver se isso que eu falei faz sentido ou eu viajei completamente na leitura a ideia do capítulo 5 era que nessas tabelas que foram geradas a partir desses ajustes distribuições dos nutrientes a gente pudesse já que não existe nada na literatura que conduza um atendimento nutricional para que a gente pudesse oferecer uma informação para um ponto de partida para o profissional poder conduzir o seu atendimento entendeu? então assim você não tem nada na literatura tudo que você tem é para não atleta ou atleta sem deficiência e você passar até um norte para conduzir os atendimentos a partir desses ajustes da distribuição que aí você consideraria como você poderia ver como está a alimentação deste atleta no momento que ele atendimento ele está sendo atendido e você também ajustar isso nas suas prescrições e deixar isso mais próximo do que realmente seria melhor ser ofertado de nutriente caso na avaliação identificasse alguma coisa ok eu encerro minha fala aqui obrigado a gente agradece muito o Eliseu ele deixou aqui indicações interessantes a gente está com um colega da estatística trabalhando inclusive está olhando essa parte da variação a gente vai estudar a variância por isso que a gente coletou esses quatro recordatórios não foi à toa o esforço de ir atrás de mais informação justamente para a gente poder ter para esse grupo de pessoas informações mais amplas se a gente puder dizer assim de caracterização desse consumo no atendimento dos paratletas e a gente tem a unidade já atuante há vários anos é realmente uma sala escura entendeu assim se o nutricionista já trabalha com estimativas e ele tem que fazer isso em todo canto com paratletas é você está completamente numa sala escura então a ideia é que esse material especialmente a distribuição de percentiles que é isso aí que a gente quer mostrar porque realmente coloca pessoas com um padrão de consumo menor em termos energéticos é o contrário do que você pensa das pessoas que estão emagrecendo estão diminuindo energia justamente para perder mas o atleta não ele consome menos porque ele tem uma área corporal um pouco menor mas ele tem uma demanda alta então é como trabalhar o nutricionista trabalhar nesse contexto então as as tabelas são muito informativas e talvez a gente que treinar a visualização dos nutricionistas para esse olhar dessas distribuições então nesse intuito então agradeço muito Eliseu a gente vai continuar conversando faz parte do meio acadêmico e eu agradeço muito então eu passo para o professor Emerson que daí é o nosso eminente professor aqui da UNB que é da área adjacente e que a gente quer muito escutar porque trabalha com os paralímpicos tem vários projetos com pessoas com deficiência não só atletas e assim olhar de fora de uma área da fisioterapia da fisiologia também é interessante por favor Emerson bom bom dia a todos e todas é um prazer estar aqui comprando essa banca quero antes de mais nada agradecer o convite dizer que foi bom eu ter cancelado todos os meus compromissos porque realmente eu estou precisando desse contato acadêmico a gente vai partir muito para a gestão a gente fica só envolvido com problemas administrativos e quando a gente está numa banca como essa a gente resgata o que a gente realmente é professor pesquisador e foi bem gostoso ouvir a apresentação da Carolina que eu reforço que o professor Eliseu disse tem uma didática muito boa deve ser uma excelente professora muito bem a mensagem e eu acho que a minha contribuição vai ser bem nesse sentido que a professora Tereza acabou de dizer é um olhar para estudos em que tem como público-alvo a pessoa com deficiência e que procura modelos para se tentar interpretar dados de uma população que é bastante restrita e que a gente precisa usar de algumas estratégias algumas o professor mencionou de estatísticas para conseguir talvez não descrever o fenômeno talvez não descrever o padrão populacional mas colocar algumas medidas de dispersão que vão ser referências para trabalhos futuros eu acho que isso já é uma contribuição bastante importante no decorrer da minha argumentação eu vou resgatar algumas coisas outras eu já deixei de lado porque foram muito bem colocadas pelo professor Eliseu e eu vou seguir uma linha aqui que é mais ou menos a linha de leitura que eu fiz da sua tese algumas dúvidas já foram esclarecidas outras eu ainda vou fazer eu gostaria de propor que a gente fizesse isso num bate-papo assim como foi com o professor doutor Eliseu assim se você sentir qualquer necessidade me interrompa e a gente pode estar conversando em alguns momentos eu vou querer discutir e eu creio que a gente consegue fazer isso dessa forma tá bom Carolina bom Carolina me chamou atenção isso é bobagem mas me chamou atenção até porque você eu quem vou homologar a sua tese quando isso chegar no decanado é que você tá com dois títulos né você eu notei aqui que na página inicial o título tá avaliação do consumo alimentar de para atletas e na página 3 em de um ano do seu elemento para testual tá como consumo alimentar de para atletas um estudo explorador ai perdão professor a gente não terei se foi a gente mudou aí mudou a primeira a segunda e não terei avaliação do consumo alimentar de para atletas perdão isso é uma bobagem mas eu gosto sempre de começar minha aguição refletindo se o título traduz o seu o seu conteúdo e aí eu verifiquei essa divergência de títulos né que você escolheu qual que é o título eu particularmente acho que inclusive né eu gosto de chamar atenção ao título para fazer referência ao atualmente a gente tem algumas diretrizes de como se escreveu um título né talvez vocês já conheçam né se eu tiver sendo redundante ao conhecimento de vocês mas existe hoje uma base de dados que se chama equator network que ela ela reúne todas as diretrizes e cada vez saem diretrizes novas de como reforçar o relato científico né e o teu estudo é um estudo observacional então o estrobe seria o guideline mãe mas eu fui checar e existe um estrobe da nutrição né específico da nutrição inclusive eu separei ele e depois eu mando para vocês caso vocês já não o tenha né e eu achei um outro guideline interessante lá além do estrobe e isso talvez te ajudaria a a digamos considerar as recomendações do professor Eliseu com relação ao processamento dos seus dados o segundo o segundo guideline é o fortalecimento do relato de estudos de associações genéricas ele está bastante interessante ele e ele permite você pensar em elementos que são importantes na hora de fazer algumas associações se elas são possíveis inclusive de serem feitas né então eu tenho sempre orientado meus alunos na hora de construir o material escrito deles fazer essa consulta a essas diretrizes porque isso foi na verdade essas diretrizes elas foram consensuadas entre os pesquisadores que trabalham com esses delineamentos então e ele tem objetivo maior que é fazer com que por exemplo um título bem escrito seja adequado para uma revisão sistemática futura então acho que é importante a gente criar essa cultura de segui-los né então considero que seu segundo título é o mais adequado mas eu também solicitaria para que você observasse essas recomendações e deixar esse título mais interessante para uma futura triagem de um pesquisador que queira fazer uma revisão sistemática no seu tema localizar o teu estudo para a finalidade que ele deseja o principal aspecto de todos esses guidelines é justamente isso tá bom? tá bom então seguindo de fato agora que eu sei que nada parece a bobagem com relação ao título né eu queria dizer também que eu gostei muito desse formato de organização da tese que é um pouco diferente do praticado na minha unidade né a gente inclusive né esse momento atual que a gente já utiliza muito mais os manuscritos que propriamente o texto da dissertação eu sempre acho muito confuso a forma como que as pessoas usam os manuscritos nas dissertações muitas vezes incluindo os manuscritos nas dissertações deixando o texto confuso gerando inclusive um problema de 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 direito autoral então achei bastante interessante o formato que vocês optaram por capítulos não ferem nenhuma dessas premissas de 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 para organizar a informação que eu acho que é um outro exercício que o doutorando precisa ter um futuro doutor como você precisa ter que é organizar a informação e um volume grande de informação né eu acho que inclusive eu sou muito digamos de acordo com muitas das colocações do professor Eliseu porque eu acho que tem fenômeno que talvez não exista e tem fenômeno que talvez está escondido nos teus dados que você precisa de um processamento mais apurado para localizá-lo né e essa organização de informação e de pegar os modelos de preensão corretos para fazer as associações certas é um exercício né e que com certeza vai refinar o segundo manuscrito para ser bem sucedido né e eu gostei muito de você se apresentar no início isso é importante eu acho importante a gente conhecer o candidato né principalmente eu que não te conheço é interessante que a gente consegue até entender a forma de escrever né então parabenizo pela organização da informação né que é algo que inclusive eu acho que vou pegar de exemplo né ainda na linha e eu te prometo que é a última comentário em relação à forma eu achei um resumo enorme realmente você vai ter que repensar esse resumo não para ser a tese vai ficar aqui no nosso repositório e está ótimo mas é um resumo ele o seu não é um resumo né ele está bem detalhado para um resumo tá bom bem eu agora partindo para mim eu sempre gosto de me interar no seu assunto de refletir sobre o seu título de verificar qual foi o meu argumento para você e aí eu parto para tentar entender os seus objetivos né e agora eu vou para a linha da crítica também agora de que eu acho que a gente não deve usar os verbos avaliar e analisar para para descrever o nosso objetivo porque qualquer pesquisa científica se pressupõe uma avaliação e uma análise e são verbos muito genéricos com uma riqueza de verbos com nuances muito específicas que a gente pode usar principalmente no português você escreveu sua tese em português que seriam mais apropriados para o seu objetivo digamos do que usar avaliar do que usar analisar eu faço algumas sugestões aqui deixa eu ver se eu localizo porque eu fiquei falando falando esqueci de andar essa coisa virtual eu ainda não estou muito habituado mas eu 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 recomendaria você pegar verbos que traduzem o seu delineamento né se você tem o que que um estudo observacional faz agora eu queria te ouvir o que que um estudo observacional faz né acima de tudo quando você faz um estudo cujo delineamento é ir em campo no local que está acontecendo o fenômeno observá-lo você tem qual o objetivo qual que é o verbo que expressa isso o verbo identificar seria né identificar é bem melhor que avaliar né entendi é porque está indo explorando e vendo como é que está aquilo né eu fiz uma sugestão de caracterizar o consumo usual estabelecendo associações entre possíveis variáveis que com toda limitação né que já foi mencionada te permite olhar com filtro maior para algumas coisas que ainda que enfraquecidas pelo pelo delineamento pelo contexto acusaram alguma associação então todo estudo observacional na verdade ele é um ponto de partida para delineamentos um pouco mais robustos né então o teu objetivo quando você faz um observacional é explorar caracterizar observar tendências e associações né que podem depois vir a ser confirmadas ou no próprio estudo observacional se for possível ou em estudos escrituros então eu acho que o objetivo de um delineamento observacional tinha que tinha que descrever desse jeito porque avaliar qualquer qualquer pesquisa avalia né e enfim não que esteja errado só acho que está genérico né então você pode refinar isso né dando uma nuance é mais interessante do meu ponto de vista e também é o meu ponto de vista assim como foi ponto de vista do professor como tem o ponto de vista da professora Tereza vai ter daqui a pouco da professora Kenia e tem o seu né e aí você apesa tudo isso e vê o que de fato né vai ser o seu produto final tá bom bom agora eu vou te fazer uma outra pergunta né porque assim você considerou o seu estudo sensitário não foi considerou o que é sensível um estudo um senso um estudo sensitário só que você descreve um procedimento de amostragem a todo momento você fala em amostra e um estudo sensitário não existe amostra você está trabalhando com a população alta né então assim eu queria que você refletisse a respeito disso e diz pra mim a partir do momento que eu te dei essa que eu fiz essa te fiz refletir sobre isso se você realmente considera o seu estudo sensitário é porque a proposta do seu estudo de censo era aqueles que porque a ideia se eu for contar a história a ideia inicial lá com a professora Tereza era a gente tentar fazer isso a âmbito nacional né professora Tereza mas infelizmente a gente não conseguia esse suporte pra focar os para-atletas né de todo o Brasil e aí devido a logística a gente acabou mantendo o Distrito Federal e dentro das características que a gente pudesse ter de atletas que tivessem engajados em competições foram habilitados a isso por isso que a gente descreveu como censo entendeu porque era aqueles que realmente estavam envolvidos em competições durante o período de estudo né então aquilo que vamos dizer assim aqueles que não estavam engajados nesse tipo de competição eles não estariam dentro desse censo nosso entendi bom aí isso me fez refletir no menos outras coisas agora a primeira coisa é o seguinte né pra ser censo não precisa ser nível nacional né eu posso fazer um censo de um bairro né desde que eu considere que a população alva é o bairro e eu eu colho o dado de todos ou do máximo quase devidas perdas né todo censo tem suas perdas também ok mas não significa que o que sobrou é a amostra a primeira coisa continua sendo a população alva entendeu acho que isso precisa ser corrigido né é porque se você trabalhou com uma amostra você não trabalhou com a população alva então você não fez um censo né é bom detalhes vamos refletir primeiro né a segunda coisa do meu ponto de vista seria um censo se a sua população alvo fosse a população do CTF os beneficiários inscritos no CTF ainda que você tenha perguntado pra eles quem são os outros e tentado chegar a eles isso não te garante que você está chegando em toda a população alvo de pessoas no DF que praticam esporte por exemplo você pode ter chegado mas não é o delineamento pra você pegar a população alvo você está expandindo a tua amostra na verdade entendi é diferente é diferente né então eu acho que assim algo pra vocês pensarem se vocês estabelecerem que é um censo dos beneficiários do CTF ok só que aí o que vocês têm não é a amostra gostaria de corrigir isso o que vocês têm é a população alvo porque vocês trabalharam com um censo ou vocês estão trabalhando com uma amostra de conveniência que eu acho que é o mais adequado uma amostra de conveniência expandida do CTF com base tem gente que chama isso de método bola de neve inclusive né e é uma amostra de conveniência aí tem o procedimento de amostragem e aí não é um censo e aí o que você tem realmente é uma amostra tá agora é incompatível no mesmo estudo ter censo e amostra tá então eu acho que é algo pra refletir aí né com relação a isso né bom e aí coisa talvez a a Carolina falou a gente colocou consenso porque houve todo o esforço da gente obter toda a lista de pessoas com marcas é isso aí eu acho que deve ficar bem esclarecido na tese todas as pessoas tinham marcas regionais nacionais ou internacionais pra compor e a gente tentou obter todos esses atletas então seja o CETEF ou fora do CETEF então foi na secretaria de esporte foi todos a gente excluiu os cegos por razões de coleta de dados e os que estavam obviamente não medalhados então nessa característica eu considero que deve ficar claro na tese que foi esse o esforço de pegar todos os atletas que tiveram marcas no Distrito Federal então nesse aspecto eles é censitário e aí eu concordo mas essa definição de qual é a população algo que vai ser recenseada precisa estar bem clara e o método pra chegar nela também e excluir a palavra amostra porque vocês não estão trabalhando com a amostra vocês estão trabalhando com a população alta a gente teve todo um esforço de primeiro contato com o CETEF mas quando a modalidade não tinha lá e ela era uma modalidade paralímpica de entrar em contato com o técnico ver se ele tinha esse atleta engajado no ranking competindo e aí esse atleta tendo essa característica ele era inserido dentro da pesquisa então ele ficava dentro desse grupo da análise aí eu tenho uma dúvida porque o método de recenseamento é você saber onde está a população alvo e não procurá-la né assim enfim aí a gente nem eu sou a pessoa mais apropriada pra tirar essa dúvida agora mas assim eu concordo que sendo bem descrita a população alvo vocês teriam alcançado essa população alvo isso seria um censo só que aí exclui a palavra mostragem do seu texto no entanto ainda me fica a dúvida e eu não saberia te esclarecer se o processo pelo qual você chegou provavelmente na população o problema é essa palavra provavelmente na população alvo entendeu te garante que você possa considerar o censo tá mas mas é uma questão de esclarecimento de dúvida e ajuste de linguagem do meu ponto de vista nada nada tão temerável e isso me faz inclusive já ir para um segundo ponto da discussão que eu queria fazer isso está mais dentro da minha área que é de fato e agora eu estou entendendo e era o que eu tinha já de entendimento pela leitura da tese que você só trabalhou com alto rendimento você por exemplo não trabalhou com aquela pessoa que ainda que pratique uma modalidade esportiva mas não compete isso esse atleta não esse atleta não entrou não digo nem atleta esse praticante ele não entrou não ele é um atleta sim a gente pode considerar um atleta e aí agora agora vem num outro campo que é de referencial teórico que eu achei que talvez fosse importante você referenciou muito bem a história da Paralimpíada e agora eu entendo reforço o meu entendimento de que você fez isso porque teu teu foco era o esporte de alto rendimento competitivo em modalidade paralímpica mas a todo momento você fala em esporte adaptado na sua tese e aí tem um cuidado conceitual que a gente precisa ter porque primeiro nem todo esporte inclusive paralímpico é adaptado tem esporte que foi criado pra ele então não é um esporte que foi adaptado de um esporte que era praticado por pessoa sem deficiência e que foi adaptado pra que ele pudesse praticar o golball por exemplo que é a modalidade paralímpica ele foi um esporte criado pra aquele público então ele não não é adaptado a gente não chama ele de esporte adaptado exatamente o jeito correto da gente se referir é esporte sem definir se adaptado ou não praticado por pessoa com deficiência porque a pessoa com deficiência pratica três modalidades duas vai e a terceira ela depende de ser paralímpica que é o esporte adaptado ou criado pra que ela pratique e aí se esse esporte adaptado ou criado pra que ela pratique ela está listado nas modalidades paralímpicas que mudam a cada quatro anos aí ele também é paralímpico e aí eu entendi que o teu foco era esse era aquele que no fim você tem como base de referência a paralímpia da passada sim isso não aconteceu por conta da pandemia então eu acho que é importante você no teu referencial teórico discutir isso porque você chama de para-atleta de esporte adaptado e tudo isso tem esse nome existe por um sentido não dá pra usar como sinônimo um do outro não dá então eu 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 recomendaria uma leitura do seu texto fazer um daqueles localiza né esporte adaptado e ver se realmente naquele contexto seria adequado chamar de esporte adaptado tá e chamar de para-atleta você pode porque teu foco foi as modalidades paralímpicas né mas se não tivesse sido né é você não poderia chamar de esporte paralímpico de para-atleta né chamar de esporte ou praticar por pessoa com deficiência ok tá isso isso é só um e aí eu já engato uma outra e aí eu separei algumas referências pra você hoje existe muito o que a gente chama de anotei o nome certo disso aqui que é o conceito constitucional da deficiência todo estudo todo estudo que tem como público-alvo a população-alvo a pessoa com deficiência tem que tomar um certo cuidado de como se referir a ele porque tem lei que defende como essa pessoa deve ser chamada chamada por exemplo nunca chamar de deficiente inúmeras vezes você usa né tipo o deficiente usar como adjetivo da pessoa né então eu separei um textozinho de um autor bem simples um jurista que ele chama o conceito constitucional da deficiência é uma leitura rápida que vai te ajudar a se referir melhor a pessoa com deficiência e não podemos dizer o professor eu percebi que o professor ficou incomodado de falar dos normais na paladera e na verdade a gente chama de uma população de referência na qual eu estou comparando essa outra pessoa e aí a gente amplia isso para um conceito maior que é o conceito de que o que é deficiente não é a pessoa é o ambiente que não está preparado para a diferença que ela tem que é o que é mais aceito hoje a pessoa ela não é deficiente é uma pessoa que não anda só que ela tem um meio de locomoção e o ambiente não está preparado para isso e o deficiente então é o ambiente não ela e aí a gente chega no conceito máximo de quem gosta da Zoom que é o design universal que é o plano o projeto universal de que se o mundo fosse construído pensando em todas as características humanas porque o que a gente chama de deficiência é uma característica humana se ela fosse considerada na hora de construir um prédio na hora de se produzir um material em áudio-vídeo se ela fosse considerada não faria mais sentido a gente falar em acessibilidade porque ela seria naturalmente acessível então eu acho que seria interessante você usar esses referenciais porque você está trabalhando com esse público então eu acho que é uma leitura interessante e aí para parar de falar de coisa conceitual a forma com que você se refere a reabilitação física psicológica e social é uma forma bastante antiga e uma herança desse modelo biomédico que está enraigado em todo profissional da saúde da gente sempre considerar saúde como ausência de doença enfim as referências mais recomendadas hoje pela OMS elas preconizam o modelo biosocial integrativo e nesse modelo reabilitação deixa de ser algo que você faz passa a ser um processo para que você potencialize a pessoa dentro do que ela consegue fazer para que ela tenha um estado de saúde máximo que independe da deficiência dela também então a gente não esse público em particular eles não são um público de pessoas que precisam de reabilitação elas já foram reabilitadas então você falar que o esporte vai reabilitar essa pessoa do ponto de vista físico não, ele já está o processo de reabilitação já aconteceu agora ele vai fazer esporte eu não posso dizer que eu estou contribuindo para a reabilitação física psicológica não eu estou contribuindo para o aprimoramento físico dele ok eu estou contribuindo para que qualquer um independente ter deficiência tenha um emocional mais equilibrado ok eu estou contribuindo para uma inclusão social ok eu não estou fazendo reabilitação porque esse já é um paciente que chegou para fazer esporte reabilitado o processo de reabilitação aconteceu antes dele começar a fazer esporte então esse é um outro conceito que você precisa fazer uma releitura do seu texto e se você quiser eu te passo algumas referências para que você ajuste a linguagem só isso porque o que é por exemplo eu tenho eu como os meus alunos da fisioterapia eu tenho um campo de estágio que chama habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência para o esporte vê que eu não uso o nome esporte adaptável e o que eu faço eu habilito ele a prática do esporte é uma habilidade que ele ainda não tem e o que eu reabilito é lesão que ele ganha fazendo esporte e não a deficiência de base dele que foi reabilitada no processo de reabilitação antes então toda reabilitação que acontece com uma pessoa do teu público alvo é reabilitação de um ombro que ele machucou praticando esporte de uma ferida que ele teve de algo que aconteceu durante a queda de algo que aconteceu ali não é reabilitação por exemplo conta da lesão da lesão medular por exemplo isso já aconteceu e ele não fazia esporte quando ele estava nesse processo né então esse eu acho que seria não seria demais você ter esse cuidado na linguagem que você usa porque você está trabalhando com esse público né e se você quiser eu te passo algumas referências mais a tudo e eu vou dizer que eu em falta de evidência assim né porque você tem uma justificativa muito maior o professor deu uma que eu achei muito interessante anotei aqui que é você gerar por exemplo uma base de variabilidade para que pesquisas possam ser melhor delineadas com base no perfil nutricional de uma população aí você pode até dizer que até então não está bem descrita na literatura agora justificar você olha se bate o ovo o que pisca lá na sua justificativa não ter evidência na literatura a gente já tem três paralimpíadas que tem cinco grupos que estão lá prontos recebendo notificação compulsória de tudo que acontece e depois publica cinco dez artigos a respeito né então é assim eu concordo que seja carente mas não é inexistente e não seria justificativa para fazer um estudo é esse meu ponto de vista né então eu partiria mais para uma justificativa da importância do dado do que da ausência dele complementarmente pode ser seria a mesma coisa né antagonicamente falando mas tem tem um aspecto outro né você está apresentando algo e não óbvio que você vai preencher uma lacuna de informação talvez não existe mas isso não tem que ser o que pisca na sua justificativa isso tem que ser o ar e barba entendeu que eu tenho mesmo porque o que a gente caminha dizendo dessa ausência é muito mais com relação a essa questão do estudo em consumo alimentar sobre os aspectos nutricionais para este público que não existe então foi mais ou menos tentando direcionar por aí concordo e concordo que isso seja uma lacuna o que eu estou querendo te dizer é que isso não deve ser ao propulsor da sua justificativa né e por quê se eu for pegar os estudos que tem óbvio que eles não fizeram um mapeamento nutricional energético de micronutrientes mas perguntaram o que come perguntaram então tem tem alguma coisinha lá que se eu bobear eu consigo até fazer a revisão sistemática né mas é óbvio que assim não que isso não se justifique fazer com base nessa ausência e a ausência existe a lacuna existe vai estar sendo preenchida mas o que eu estou querendo dizer é que eu não partiria dele como a justificativa né eu deixaria ele para um outro protagonista não para o protagonismo né ok eu acho como eu já eu já discuti bastante o que mais me agrada eu 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 vou você um pouco mais nas outras colocações e algumas eu nem vou fazer mas eu te passo o meu relatório para você analisar com calma tá bom até porque muito o professor Eliseu já 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 comentou de uma forma até melhor do que eu faria né mas eu gostaria de voltar um pouquinho nos métodos estatísticos né eu acho que você pode estar como é que eu diria acentuando fenômenos que não existem e deixando de lado fenômenos escondidos pelos métodos estatísticos utilizados né eu também não acho que a distribuição normal talvez seja que caracteriza melhor pelo menos em alguns conjuntos de dados né existem outras distribuições com probabilidade talvez seriam mais adequadas e com outras inferências que o teste com base em uma distribuição normal seria limitado para te mostrar coisas que talvez existam e amplificar coisas que talvez não existam né é e eu acho que esse cuidado todo e aí eu não vou repetir precisa ser tomado eu acho que os testes que você usou só te permite analisar a variável qualitativa com variável desculpa variável quantitativa contínua com variável quantitativa contínua e você tem dados qualio ou você pode criar dados qualio por exemplo você trabalha muito com percentis com quartis com testis né cada desse forma uma classe né ainda que a natureza da variável seja numérica discreta ou contínua forma classes e essas classes poderiam ser exploradas por exemplo para te fazer inferências do tipo discrepâncias entre proporções que um fiche ele exato vai te dizer se essa proporção ela é importante e aí se ela for importante você analisar o risco relativo que existe né e não simplesmente falar o que o professor aí até te pegou no pé né de te falar existe uma prevalência aumentada mas o que você fez pode dizer que essa prevalência realmente existe né então eu acho que sem entrar em muitos detalhes vocês já estão com estatístico consulte ele eu acho que de fato poderia e inclusive por mais que a gente possa tentar considerar isso tipo a atleta paralímpico existe uma diversidade e por mais que você tenha excluído as deficiências sensoriais o cego o surdo não estão aí né a deficiência intelectual sozinha não né o autista não está aí mas você tem por exemplo o futebol de sete que tem paralisia cerebral que quase 90% está associado a uma deficiência intelectual então você tem realmente um público de 101 muito heterogêneo que está na modalidade esportiva então eu imagino não sendo nutricionista que o tipo de deficiência vai influenciar no consumo dele e o tipo de esporte que ele pratica também se ele pratica um esporte de mais resistência ele precisa de mais tempo isso vai influenciar o que ele come se ele precisa de mais força né ele talvez vai ter que ter uma dieta mais proteica sei lá se eu falar bobagem desculpe o fisioterapeuta aqui não me engano os nutricionistas mas eu acho que existe alguns você poderia ter explorado algumas características dessa heterogeneidade para verificar se existe alguma associação por mais fraca e limitada que seja para gerar uma uma medida de dispersão que talvez seja muito grande para você concluir qualquer coisa do ponto de vista de inferência estatística mas vai ser a base para os próximos e foi o que o professor falou essa variabilidade que você mostra dos seus dados vai ser a base opa para eu fazer um estudo desse tipo considerando essa variabilidade eu preciso ir atrás dessa população e isso é uma evidência que precisa estar lá e é uma justificativa muito mais forte do que dizer que está faltando coisa na literatura e aí eu terminaria minha análise do ponto de vista de processamento de dados dizendo que existem algumas inferências que não são frequencistas são bailianas para quem sabe um pouquinho de estatística frequencista você precisa atender ao infinito para que aquilo realmente se comprove a estatística bailiana ela trabalha muito mais com estatística com probabilista como é que fala análise probabilística condicional e com determinantes de crença e outras coisas e tem um negócio que é muito chique hoje está sendo muito usado principalmente para grupos restritos que a gente não tem um número suficiente para inferir grande coisa do ponto de vista estatístico que são as diferenças clinicamente relevantes a mínima mudança detectável que são formas de se inferir que com seus devidos cuidados no que se pode generalizar que normalmente não se pode generalizar com base nisso mas te permite apontar como é que eu diria apontar fenômenos que precisam ser melhor explorados depois num delineamento com mais gente então eu acho que eu finalizaria porque eu de verdade eu não vou entrar no ponto das discussões nutricionais dos resultados porque eu não tenho competência para isso e o professor Eliseu já fez o professor naquênia está aqui para fazer mas eu 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 pensaria nessas formas outras de se analisar diferenças que são talvez estatisticamente insignificantes mas clinicamente relevantes né e existe como se fazer isso com muito critério bom de resto parabéns pela publicação enquanto o coordenador dos cursos estritos senso agradeço que o programa de nutrição vai de vento um pouco e agradeço novamente o convite fico à disposição para o que vocês precisarem e encerro minha visão aqui muito obrigado obrigado professor quer complementar Carol não na verdade assim a gente agradece eu agradeço né todas as sugestões que a gente vai ver dessa parte tanto dessa ênfase da justificativa né que você mencionou da gente falar disso mas também dar ênfase a outras coisas e também nessa parte da análise estatística eu acho que é interessante pontuar especialmente assim para o Emerson que o trabalho realmente teve a intenção da gente explorar essa variabilidade então a gente foi até criticado pelo revisor né o editor talvez da revista que ele já recusou dizendo bem isso foi feito sem ser com atleta paralímpico ele queria um atleta de alto rendimento ou seja a gente ia visualizar 14 pessoas né então não é isso aí está realmente assim é um aspecto do trabalho importante que a gente considera e que talvez não esteja bem colocado pela gente mesmo né então autocrítica grande por quê porque a gente atende se você pensar na clínica por o paralímpico você vai ter todo o espectro de pessoas você não vai dizer não olha eu só atendo pessoa que tem medalha de ouro se for medalha de prata já não atendo então não é isso então a gente dentro do alto rendimento a gente precisa realmente ter um material de inferência que a gente possa comparar o indivíduo que tem 1300 quilocalorias de gasto de despenho energético de demanda energética com outro que faz lá futebol tem uma deficiência intelectual mas ele corre o tempo todo o campo todo e ele tem 3500 quilocalorias então quando a gente na nutrição pega todo esse espectro e realmente analisa o conjunto de dados você ganha um peso em termos de distribuição muito mais forte e interessante estudar 14 pessoas que daí seria um outro aspecto então é muito bom assim escutar a sua fala porque a gente tem que se esmerar e olha que a gente já foi dizer pessoa deficiente tal esses termos todos e a gente se cuidou e mesmo assim a gente tem que votar e é bom que esses textos normativos venham para também ajudar porque é uma condição que às vezes a gente fala sem perceber mas que tem desdobramentos eu acho em termos da própria do atleta que a gente está vendo e trabalhando então sem mais delongas eu passo para a nossa querida professora Kenia que aí você está rodeada aqui de nutricionistas para ela fazer a arguição daquela do nosso programa então tem todo um cuidado conhece a Carolina não só dos corredores do laboratório de disciplinas mas também dentro do programa das demandas que ela exigiu na nossa comissão de pós-graduação então Kenia por favor com você liga o microfone por favor tem que tirar embaixo bom dia a todos eu quero agradecer antes de mais nada a lembrança do meu nome oportunidade de estar aqui com uma banca tão qualificada é sempre um prazer encontrar o professor Elizeu aprendo muito com ele desse jeito educado tranquilo mas que aperta na estatística que a gente a gente gosta mas é muito bom e dar mais qualidade para o trabalho é um prazer também encontrar aqui o professor Emerson a professora Tereza dessa vez chamou assim um chefe eu não sou interna ele que é entendeu então é quem vai valorizar mais a questão do potencial científico do seu trabalho então eu estou muito confortável e contente de participar dessa banca e é por isso também que eu te agradeço enormemente pelo convite eu já conhecia o trabalho da Carolina e da professora Tereza na época do exame de qualificação e já naquela ocasião a gente vislumbrava não apenas a questão científica mas a inserção social desse tema né então era um tema de grande relevância social também e é muito bom quando a gente consegue juntar essas duas coisas então ali a gente já chamava atenção eu não posso deixar de dizer a questão lembrar do momento que a gente está vivendo não só pela excepcionalidade desses quadradinhos que a gente vem aprendendo a conviver com ele mas eu tenho a impressão que a pandemia nesse último ano da sua tese também deve ter impactado nessa finalização ou alguma coisa dentro da coleta de dados e você precisou adaptar mas essa adaptação em nada comprometeu você está aí defendendo está com um material muito robusto e que enfim só engrandece não só a sua pessoa mas o nosso programa também né também chamou atenção desde aquela época a complexidade né das análises e o professor Eliseu tem razão quando e ele é tímido na hora de falar quando ele fala que o M é pequeno porque realmente a análise de consumo às vezes os bancos são gigantes mas ao mesmo tempo a gente o que vem na cabeça é o número de recordatórios o número de alimentos o número de receitas o número de preparação e a magnitude do trabalho então assim é uma coisa que assusta e deve ter te assustado mas nesse momento não é hora de pensar nisso não é hora de comemorar e falar assim venci todos esses desafios em termos de número e de dimensões né desse trabalho também seguindo essa linha como membro interno do programa não posso deixar de parabenizá-la pelo Artibaceito na Nutrista né essa é uma revista pra gente muito muito importante um alvo um jornal alvo para as nossas publicações até acho que ela tinha que ser a 1 né mas enfim isso aí é detalhe e e também te desejar muito sucesso para os próximos artigos não só dentro desse tema mas os futuros uma vez que a gente imagina que esse seja o momento que a partir dali você daqui você vai é trilhar seu caminho né que você também tem uma um lado acadêmico muito muito forte e e nos outros trabalhos que você vai desenvolver então eu te desejo sorte para dentro dessa carreira acadêmica o formato da tese ainda fazendo a contextualização esse formato ele me agrada né os capítulos da revisão da literatura bastante aprofundados os métodos apesar de ter faltado uma coisinha aqui outra ali que os professores que me antecederam comentaram mas eu acho que o leitor vai conseguir entender bem a profundidade e a forma como você se aprofundou no tema a inclusão dos dois artigos eu também gostei da inovação daquele capítulo da aplicação eu acho que foi uma uma surpresa bem agradável foi diferente foi inovador nos formatos da tese e que a questão da aplicação né embora tenha essas limitações que o professor ele disse eu também colocou na hora de aplicar na hora de avaliar na clínica mas é um esforço tremendo de você ver todo um estudo e aquilo que você foi se aprofundando no tema aplicado a um caso clínico eu que sou da clínica gostei muito embora ainda vou perguntar mais coisa desse caso clínico mas deixa eu chegar lá agora os artigos embora isso não é consenso cada um pensa do jeito eu imagino que a sua ideia de colocar parte do artigo nos capítulos é para não ficar repetitivo do leitor e tal e tem na descrição na chamada do capítulo que você vai botar só o resumo e os resultados e eu falei ah, encabe a discussão mas no final das contas você colocou a discussão também então revisa isso para que o leitor saiba que calma eu vou apresentar a discussão mas de qualquer maneira eu acho que você pode colocar o artigo como anexo também o artigo completo da revista como anexo e sem inferir nenhum direito autoral sabe porque é o artigo que já foi publicado bom a primeira pergunta que eu te faço Carolina para que a gente consiga situar e aprofundar a tese o que ficou mais presente para você porque para mim para a gente a gente esquece mas imagino que você esteja mais atenta aquela etapa da sua qualificação noves fora o que que da qualificação naquele momento era mais importante para você e o que não conseguiu incorporar em função da pandemia em função de outras dificuldades o que que você se lembra da qualificação que eu acho que eu e o pessoal vamos gostar de discutir daquela fase professora na qualificação a gente eu não tinha nenhum a gente estava tocando a unidade né então eu não tinha ainda iniciado as coletas então não tinha nem dados de piloto para apresentar foi mais um modelo metodológico que ajudou bastante porque a gente pôde fazer alguns ajustes e até algumas falas ou algumas coisas que foram colocadas na qualificação né da forma de escrita que eu lembro eu lembro bastante que eu mencionava a questão de comportamento e não era comportamento né então tinha algumas coisas né comportamento alimentar e que depois a gente lógico ajustou isso e o período de coleta graças a Deus não pegou a pandemia que foi 2018 2019 então eu consegui encerrar as minhas coletas no meio do ano passado numa boa tranquilo então eu consegui partir para as análises propriamente dita né terminar de lançar os recordatórios e fazer as análises então a pandemia que iniciou no início desse ano e graças a Deus me deu aí uma folga porque só foi decretada em março porque eu pude fazer o curso de sars com o professor Eliseu porque senão eu ia estar desesperada né porque aprender essas remotas deve ser uma coisa bem cabeluda mas foi mais trabalhar realmente no material da tese nessas análises construção dos bancos né montar as tabelas porque foram várias tabelas trabalhar com esses números aí então me deu a oportunidade de eu poder abraçar isso e fazer essas análises com grande dedicação né podendo ter esse tempo apesar de estar em casa com menino e etc um monte de coisa né mas a gente vai ajustando ok então tá certo então você aproveitou tudo né porque era uma fase muito precoce a sua qualificação isso é interessante né que eu acho que tem vantagens e desvantagens eu também gosto de qualificar precocemente porque você tem a oportunidade de direcionar o próprio projeto agora quando você qualifica um pouco mais também é bom porque ajuda no direcionamento do artigo nas análises preliminares enfim eu acho que que testar e apresentar o seu projeto e aonde você está é sempre uma boa oportunidade bom entrando na na tese eu também fiz uma um comentário com relação ao título e eu sei que do ponto de vista operacional se vocês quiserem manter o título como está lá para eu também não vou me opor mas eu fico me perguntando se o leitor na hora que encontra o seu título se ele consegue captar o que esperar da sua tese sabe eu não sei eu sou meio fã daqueles bons dois pontinhos sabe e não sei se precisa de avaliação justamente por causa desse comentário do professor Emerson então consumo alimentar de para-atletas dois pontos o que que você quer chamar a atenção disso então eu acho que o leitor se beneficiaria sem falar da questão das revisões temática mas aí vai para os artigos mas as palavras chaves então esse esse esforço com relação ao título título é sempre um desafio é igual dar nome para o filho da gente né e eu gosto de títulos enxutos porque às vezes o título é gigante que tal o leitor vai entender o que que é mas também ele não vai guardar o título né eu falo isso mas a minha tese mesmo eu me pergunto qualquer não que eu erro então é uma coisa que a gente vai ganhando maturidade então o esforço é você conseguir um título o mais curto possível mas por outro lado que dê um direcionamento daquilo que a gente pode encontrar uma sua tese eu não sei se eu conseguiria se não conhecesse o seu trabalho se eu conseguiria entender exatamente o que você fez pelo não é entender mas imaginar o que que você fez pelo título como é que foi a construção do título e por que que vocês advogam por um título tão curto cada um foi uma coisa que inclusive essa duplicidade né que o professor Emerson identificou né ela veio da sugestão da época da qualificação ah foi fui eu sugerir essa fala igualzinho dos dois pontos igualzinho ah eu sugeri os dois pontos então ela veio muito mas aí a gente pensou foi uma coisa que inclusive eu sentei com a professora Tereza e a gente ficou falando assim e aí Carol o que a gente faz eu tenho que colocar eu tenho que marcar sua defesa aí eu falei ah professora eu acho que a avaliação do consumo alimentado dos paratletas a gente consegue né imaginando eu passar a informação de que a gente está querendo do que a gente está querendo apresentar de fato ali dentro né mas pelo menos ok o resumo esse com relação ao resumo é que você tem uma meta não é em número de palavras não mas é de página você tem que dar um jeito de que o seu resumo fica uma página só tá bom e ali depois eu vou te passar o seu PDF com os comentários mas por exemplo a introdução do resumo você coloca duas sentenças que dizem exatamente a mesma coisa então tem jeito de você diminuir sabe tá agora por outro lado os resultados subjetivos como baixo elevado eu acho que pode ser substituído por resultados numéricos sabe e eu evitaria o juízo de valor apresentaria um resumo então mais conciso e com o máximo de resultados numéricos que couber numa página só então é eu sugiro uma revisão do seu resumo com relação ao referencial teórico eu gostei muito de ler mais uma vez que você já tinha colocado que eu me lembro na qualificação esse histórico das das Paralimpíadas agora a questão de números atletas tipos de bolsa quando você vai escrevendo no texto eu sugiro você colocar uma tabela sabe o que é mais gostoso de ler de visualizar talvez ajude um pouco mais na apresentação qual parte professora na página 32 ah não 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 a página 32 é o meu comentário depois é é naquele histórico que você vai falando tanto você vai colocando no texto é uma é uma página você vai colocando ah são tantas bolsas tantos sabe ah quando eu falo do do benefício bolsa atleta aí você vai colocando no texto acho que você pode colocar numa tabela tá pra essa modalidade agora sim é na página 32 você desenvolveu a questão da necessidade de carboidrato de atletas olímpicos né e paralímpicos e achei interessantes resultados com relação aos cadeirantes e o depósito de glicogênio agora a hipótese seria que as necessidades seriam maiores ou menores porque você coloca que a sua hipótese é que as necessidades seriam diferentes então diferente eu acho que você precisa direcionar um pouquinho mais a partir da sua leitura e aí eu te pergunto você localizou Carol? não não achei a minha 32 eu acho que é diferente porque se você tiver no pf ele dá 32 em cima mas acho que o número embaixo ah você quer o número de baixo o número você tem razão é a página 12 ah tá eu tô aprendendo a mexer com pdf aqui página 12 é o único achado disponível sobre o glicogênio muscular forneceu evidências de que a taxa de metabolização do glicogênio durante os exercícios em atletas cadeirantes foi semelhante a taxa de metabolização do glicogênio em atletas não deficientes embora o estoque total de glicogênio disponível no início do exercício tenha sido menor em atletas deficientes olha a adjetivação nesse caso é provável que a necessidade exógena de carboidrato em atletas cadeirantes que realizam exercícios de resistência de longa duração pode ser diferente quando comparadas aos atletas sem deficiência o que que seria esse seu diferente então a gente acredita que talvez seja maior né porque como existe todo esse consumo né então provavelmente seja maior para esses indivíduos então eu sugiro que você coloque a direção tá tá só um instante o referencial teórico que você apresenta com relação a avaliação do consumo alimentar é profundo porque esse tema realmente é bastante complexo e acho que por isso é uma justificativa de assustar tanto até mesmo quem investiga o tema quem pesquisa e não usa uma metodologia apropriada apropriada né porque é uma tentação enorme de usar uma média assim né e usar um recordatório só e assim por diante né mas ele realmente é bastante profundo particularmente na questão das variações intrapessoais e na estimativa do consumo usual né aí eu queria saber de você como é que foi esse processo de aprendizado dessa análise do consumo alimentar é como é que porque você já tinha você já lidava com atleta você já foi evoluindo isso né atendimento ambulatorial e tal isso você já tinha o conhecimento prévio nutrição esportiva você disse lá na sua apresentação que era um tema que te agradava mas e quanto essas análises de consumo esses métodos e a programação estatística hoje você se sente mais autônoma pronta até mesmo para orientar quem deseja essa ferramenta ou ainda bagagem a professora Tereza pode chegar nos próximos alunos e falar conversa lá com a professora Carolina que ela vai te ajudar no consumo como é que você evoluiu Ah professora assim todo o processo foi muita novidade né não é uma coisa que eu tenha vista na graduação não vi né até porque eu formei já faz um tempinho né e nem que eu tenha visto por aí então estar em contato no doutorado e saber desses métodos foi um imenso aprendizado né e principalmente ver o quanto que isso é importante o quanto que isso representa de informação robusta sobre futuras análises né então entender um pouco lógico que eu não vou dizer que eu sou que agora eu estou expert ou que não é professora Tereza ou professor Eliseu né mas eu sou capaz de conduzir identificar qual seria o método estatístico do consumo mais apropriado né pra poder fazer algumas análises e poder fazer algumas inferências futuras a partir de alguma população a ser estudada né porque foi uma coisa que a gente se debru que eu especificamente me debrucei bastante estudar a identificar e ver qual que seria a melhor forma pra apresentar essas informações Ok então só pra ter chegado até aí eu te parabenizo e eu tenho certeza que esse seu conhecimento ele vai ser útil na sua carreira acadêmica sem dúvida nenhuma e já te faz uma uma pessoa diferenciada agora a parte da análise dos grupos alimentares eu confesso que eu tive o mesmo desconforto que o professor Eliseu trouxe com relação ao guia alimentar né então e assim e mesmo que você opte por utilizá-lo ainda como uma um instrumento um referencial de avaliação eu acho que você precisa apresentar uma defesa no seu referencial teórico e particularmente porque o leitor pode ser afeto a questão dos guias e já conhecer esse material eu acredito que o outro profissional não mas o nutricionista sim e você precisa dizer em que esse guia permanece e não o novo né eu sei que a metodologia é totalmente diferente mas e se a tendência for não trabalhar mais com porções e se a tendência for simplesmente classificação dos alimentos com relação ao seu processamento é por que que você tá mantendo essa análise em termos dos grupos mais tradicionais eu vi até no final você colocar pirâmide e e isso pra muita gente pra pesquisar isso pode provocar arrepios então se você vai usar você não pode só citar você vai precisar contextualizar entendeu então assim é claro que a gente tem uma tentação de utilizar porque ai é tão bonitinho falar três porções né de frutas hortaliços e eu digo isso com muita tranquilidade porque eu a gente da clínica a gente sente falta de poder orientar eu me lembro quando quando formei que eu fazia ai era tão bonitinho mas a gente precisa desapegar eu fazia o desenho da pirâmide fazia ali na caneta pro cliente pro paciente e conversava sobre isso e era um meio incrível de orientação né e desapegar do guia foi um processo e agora mais difícil ainda de poder analisar esse novo guia com né a balança cabeça pra mim é uma encrenca porque eu quero porque eu quero classificar como é que está a população com relação ao consumo dos alimentos em natura minimamente processados e ultraprocessados mas eu tenho ferramenta pra pescado recordatório que é riquíssimo e poder avaliar a gente vai se atrever a fazer isso um pouco no cinto sabe no projeto de consumo com cirurgia bariátrica até a professora Tereza está junto nos ajudando na análise do NDSR com os nossos alunos e tal mas a gente quer pegar esse guia e pelo menos colocá-lo nos nossos artigos e ser muito cauteloso no parágrafo de limitações e dizer que a gente vai usar instrumentos que não foram validados pra avaliação e tudo mais mas enfim se você se sentir à vontade de fazer uma bela defesa desse guia de 2008 apesar do professor Elisa já ter te perguntado se tem alguma coisa que você queira complementar eu acho que você pode ter esse espaço também se for o caso colocar na sua tese tá o que você acha? Você quer complementar alguma coisa ou você já falou? Professora foi basicamente isso é porque o que a gente tinha de referência e a gente queria de alguma forma principalmente nessa parte do artigo 2 que a gente avaliou a parte dos macronutrientes da gente tentar fazer algumas inferências dentro desses grupos alimentares né então essa foi foi o objetivo com o uso do guia a gente tem quando se tem os pontos de corte pra você poder avaliar talvez você você não tenha resistência pelo fato de fazer publicações internacionais entendeu e o 5AD ainda ainda existe alguma a questão da porção não caiu por terra mas você precisa defendê-la e não só me baseei no guia você entendeu você precisa mostrar como é importante fazer uma avaliação por grupo de alimento por porções é isso eu acho que a gente foge um pouco também da questão do público né então do atleta é importante você dar uma um segmento mais direcionado né no sentido de que ele precisa dessa quantidade desse grupo alimentar que foge um pouco desse genérico que é pra população que não é atleta eu acho que também tem muito muito disso da ideia da utilização do uso das porções né ok os objetivos específicos a questão do modelo de atendimento não entraria como objetivo da sua tese propor ou avaliar o capítulo do caso clínico não está contemplado nos objetivos específicos se você achar interessante eu acho que você pode incluir porque ali não é o objetivo dos artigos mas o objetivo da tese na medida que você incluiu uma um capítulo sobre esse tema eu acho que você pode incluí-lo também é porque inicialmente realmente não era o objetivo mas foi um produto que saiu de tudo isso né mas eu acho que você ali você escreveu um quadro gigante enorme seu capítulo né com relação aos critérios de seleção paciente de diabetes ou portador de doença crônica entraria professora isso não foi um critério de exclusão dos nossos atletas então sim se ele fosse diabético ou tivesse alguma comorbidade eu acho que vale a pena você colocar portador de doenças crônicas e por que que você não pensou incluir morador do entorno que treinasse no DF o que que ele tinha que morar no DF é na verdade foi muito pela logística do processo mesmo professora porque até a gente conseguir esse 101 foi um processo bem árduo então a gente primeiro entrou no CTF e aí ele passou essa lista e a gente foi entrando em contato com essas pessoas se ele morasse ali em Formosa e viesse pra cá todo dia ele não poderia entrar na sua na sua tese poderia né é poderia mas assim tudo isso é Goiás é um negócio de morar no quadradinho entendeu não foi um eu posso te dizer que a gente não teve essa condição de exclusão apesar da gente colocar aí mas não aconteceu de nenhuma colégia que você adapte que ainda dá tempo de colocar que não que ele era morador mas que ele treinasse que ele era cadastrado no DF porque a gente tem um entorno que é DF também né é só um cuidado tá na página 29 aí agora eu acho que é a página da tese mesmo não é mais do PDF é que fala o plano de coletas né então no plano de coleta de dados no item 2.3 no segundo parágrafo no meio você colocou também considerou o período de treinamento e o período de competições do atleta mantendo-se o cuidado citado acima mas não ficou muito claro podia estar em competição ou não às vezes você usa esse sistema chamou atenção foi considerado mas não exatamente o que que foi considerado entendeu pelo menos eu fiquei na dúvida é que a gente na verdade para a organização das distribuições do atletas em todos os grupos né porque que a gente levantou que a coleta podia estar em plena competição ou não podia isso foi muito mais para a gente poder distribuir porque que eu peguei seis atletas do voleibol sentado e acabei distribuindo ele nos quatro grupos entendeu foi para que a gente durante o ano como a coleta levou um ano aí eu pudesse ver esses comportamentos que podem ser diferentes nas modalidades porque o período competitivo do voleibol sentado é diferente às vezes do pessoal do basquetebol do rugby pode ser que eu não tenha feito uma leitura mais atenta nessa parte mas eu fiquei pensando que você estava dando preferência para uma situação ou outra entendeu mas é porque você queria diluir esse possível fator de confundimento não é isso? É desse consumo que vai mudar porque se eu deixasse todo mundo do voleibol sentado no primeiro grupo aí eu teria problema na minha coleta lá no terceiro e quarto certo na página 30 onde você explica as análises de adequação de ferro eu achei que você colocou o resultado e esse capítulo é de método sabe então você está na seção de método e aí você precisa explicar só pelo método e não trazer o resultado a tabela 3 ela não é de resultado? não na verdade isso aqui foi uma forma de explicar esses dados não existem na verdade foram criados ok eu peguei as informações as duas colunas do EOM e joguei números hipotéticos se tiver um indivíduo aqui com consumo entre 4 e 8 como é que vai ficar entendeu? é mais um exemplo da análise exemplo hipotético né? eu pensei que você já estava pegando seus dados não não na página 41 eu estranhei a forma da redação do nada você coloca uma coisa meio pessoal uso do science na análise estatística dessa até permitiu que a estudante fizesse as análises do seu laptop eu acho que isso eu tiraria tá tá então entrando no primeiro artigo na página 48 ainda que a gente eu tenha estranhado essa análise por grupo mas eu fiquei realmente impressionada quanto a ingestão dos grupos alimentares e e a qualidade ruim da alimentação desses seus parapletas e aí tem uma informação que você não explorou eu queria saber se essa altíssima prevalência de inadequação também era frequente entre aqueles que tinham suporte nutricional fiquei curiosa com relação porque você comentou a questão da bolsa você comentou a questão do nível socioeconômico e aí por causa disso você não controlou essas variáveis mas e ter o suporte nutricional que eu acho que era 30% né da sua amostra que tinha é eu não lembro porque uma coisa é ter orientação outra coisa é ter adesão né a gente chegou até fazer uma uma análise acho que está no artigo 2 que a gente colocou aqui o odds odds of nutrition support que a gente jogou essa questão do acompanhamento nutricional se de alguma forma ela poderia fazer alguma influência na análise da bolsa né agora mas eu tenho ali onde você falou você não falou do acompanhamento nutricional você falou não sei tem o tem o tem nutritional support and socioeconomic status os dois que a gente avaliou e aí quem recebia orientação não tinha uma alimentação melhor então a gente viu que isso não surtiu como influência para as análises então depende eu acho que vale a pena nesse outro artigo que você ainda não publicou mostrar que não é só uma questão de ter orientação é de usar estratégias para melhorar a visão porque o fato de ter porque você traz esse dado e é importante trazer que uma parte desses atletas já recebem no suporte nutricional né e aí mesmo assim a qualidade você ainda encontra não é um diferencial né então na página 53 da discussão qual que é a sua hipótese para que a ingestão energética tenha sido maior dos praticantes do esporte coletivo e aí eu me perguntei lá na frente você falou que não você não fez a avaliação da caloria por quilo de peso por que que você não tinha o peso porque eu vi na ficha vocês tem lá a balança plataforma o que que você não conseguiu essa caloria por quilo de peso enfim fala um pouquinho dessa questão do consumo energético professor assim a balança de plataforma ela veio acho que no momento depois a gente já tinha até ensinado nessa coleta né e como pra gente poder conseguir obter essas informações de consumo nós íamos muito ao local onde o atleta treinava e aí inviabilizava levar a balança né porque muitos às vezes cadeirantes você precisa de uma balança específica e a gente não queria ter que fazer com que eles se locomovessem porque muitos deles tinham dificuldades não tinham transporte né então a gente acabou não fazendo não fazendo esse tipo de observação ficou na ficha vazia ficou na ficha vazia porque até tinha uma perspectiva de poder pesar mas aí no processo inviabilizou entendi e eu imagino que eles tenham preocupação com o peso né então podia até usar um peso referido talvez porque em algum momento eles devem se pesar porque atleta fica ligado com o peso será que não não tinha até uns que se fala uns eram acompanhados pelo SAR olha duas semanas atrás eu fui no SAR e me pesei outros faz muito tempo que eu não me pese então assim como a gente viu que tinha bastante variação a gente acabou tudo bem mas então pode ser que essa diferença ela a gente não sabe porque teria que fazer essa avaliação de valoria por quilo de peso né mas tem outra hipótese que você imagina porque que o consumo do praticante individual foi maior do que o do coletivo assim eu vou dizer pelas observações das coletas né então quando a gente fazia as coletas dos esportes coletivos você via uma grande interação entre eles e uma questão meio social de sair dali vamos comer muitos levavam comida pro negócio pro ambiente de treinamento entendeu então existia esse ambiente de fazer com que eles se alimentassem sempre juntos durante aquele momento de treinamento coisa que no atleta de esporte individual não ele basicamente chegava treinava e já tinha que ir embora alguns tinham que trabalhar né então já falava assim Carol me pega antes do treino pra você me entrevistar porque eu já vou treinar eu vou sair e aí muitas das vezes nem levava comida tinha que chegar num outro lugar pra poder comer então acho que tem toda essa essa questão meio de ambiente entre eles né então talvez é é a questão da socialização sim ok quanto ao baixo consumo de carboidrato pessoa disse eu trouxe essa questão mais que você pode aprofundar que não é tão simples assim né de você porque pode ser pelo baixo consumo de fruta também né mas eles não consumiam nada de suplemento nenhuma maltozinha é tão todo mundo consome aí o atleta não consome como é que é isso não não professora eles não faziam não faziam uso de suplementos não né você se surpreendeu com esse resultado me chamou um pouco a atenção né porque a gente acreditava que por serem atletas né teria aí um uso de suplemento mas sabe o que que eu acho professora inclusive eles também tem muito medo de suplemento ah é porque assim é como eles tem uma programação do doping exatamente do doping eles tem muito medo né então eu vejo isso até na própria unidade de atendimento quando se pensava no suplemento eles já falam assim mas Carol isso isso dá uma olhada então eles tem meio receio com relação aos suplementos porque o sistema antidopagem do comitê paralímpico pode bater na casa deles a qualquer momento e falar assim agora você faz xixi nesse potinho isso eu vou levar entendeu ok também eu não nenhuma menção com relação às informações nutricionais dos alimentos por exemplo a precisão sobre a composição dos tipos de gordura questão do ômega 3 ômega 6 como é que é que você viu a questão das tabelas isso é uma limitação isso ainda é uma dificuldade como é que é porque a sua conclusão é muito precisa embora o método seja rigoroso né mas e a fonte tá falando como os pontos de corte a fonte de informação da composição dos alimentos ah nas tabelas que são utilizadas para quantificar isso é é entendeu qual que é o grau de confiança que você tem nessas nessas tabelas hoje em dia pra chegar e falar da porcentagem eu sei que depois você vai fazer todo um processamento um método estatístico pra chegar numa conclusão mas a sua fonte primária foi tabela então qual a vontade você tá com relação a essas tabelas pra te trazer uma informação sobre ômega 3 sobre ômega 6 sobre entendeu sobre tudo mais é o NDC é um programa muito robusto né professora apesar de ser americano e tudo mais mas eu acho que eu tenho dissemina eu acho que ele discrimina muito bem todas essas informações nutricionais dos alimentos né é que informar pra eles outros alimentos alimentos não é alguns a gente teve que já lógico que veio também de estudos anteriores né porque o NDC foi alimentado por estudos anteriores eu já peguei isso boa parte acho que pouca coisa que eu precisei fazer em sessão né é mais de chocolate específico alguma coisa desse tipo né o resto a gente já vem de outros estudos de outros doutorandos da professora Tereza que já foram conduzidos e aí o NDC já está até alimentado com essas receitas né que às vezes são inseridas então assim é um é um você entende a minha preocupação? sim entendo entendo de alguma forma haver alguma alguma falha de informação com relação de alimentos brasileiros porque se você não precisou mas isso é um processo e aí os alimentos brasileiros será que tem essa composição? eu sei que que é raro comer piqui né eu acho eu não encontrei nos meus atletas piqui não não precisei ser eu acredito mas pode ter outros que ser que o volume de alimentos brasileiros inseridos ao longo desse período onde vem sendo trabalhado o consumo no laboratório a fonte desses da composição né eu não sei se ainda te causaria alguma insegurança mas tudo bem no segundo artigo eu vi que você falou ter suporte nutricional não apresentou associação com ter bolsa atleta e não apresentou associação com o nível socioeconômico entendeu então você foi indiretamente agora ter suporte nutricional sozinho interferiu nos resultados é essa pergunta que que me chamou atenção mas você deve ter investigado também não encontrou né se é se ter um suporte seria um fator de proteção contra ingestão insuficiente de micronutrientes você entendeu Carol essa essa como se eu pegasse o grupo de atletas que tiveram suporte nutricional e tentasse fazer uma comparação com quem não tem um suporte nutricional independente da bolsa entendeu para saber se um suporte ele faria melhorar a qualidade da alimentação entendeu essa essa análise específica a gente não chegou a fazer até porque quando a gente dividiu ele ficou bem pequenininho né se for ver acho que caiu para 31 entendi entendeu mas se for possível você não precisa mostrar mas você pode colocar isso na discussão porque eu acho importante colocar a questão da adesão sabe então que às vezes ter um suporte não resolve então a gente tem que trabalhar com estratégias dessa orientação mas enfim era isso e já chegando para o final com relação ao atendimento nutricional ah não não também nesse artigo eu senti falta da discussão de fazer menções sobre o próprio programa de bolsas né mas se os revisores não pedirem então tudo bem não sou eu que vou pedir o atendimento nutricional vamos lá o caso clínico seria você você teria alguns resultados bioquímicos o exame perfil bioquímico desses pacientes quando vocês atendiam eles traziam exames ou não tinha tinha sim eu acho que essa se você não tem antropometria mas um parâmetro bioquímico pelo menos nesse caso clínico você vai discutir um atendimento embora o seu foco vai ser o consumo mas a avaliação do estado nutricional me parece que pode ser interessante né trazer esse estado como um apetizado já que você inovou de incluir esse capítulo eu gostaria de saber né e outras informações clínicas do paciente da história dele se ele recebia acompanhamento se ele recebia bolsa o nível de escolaridade e renda desse seu paracleta entendeu então essas informações que certamente você tem eu sugiro que você inclua na descrição do caso e ele chegou a receber aquela prescrição Carol sim que você informou na página 86 então fala na verdade assim essa exatamente que foi feita não porque no momento oportuno eu queria te perguntar então aquilo era uma situação hipotética isso eu pensei que você tivesse conseguido aplicar pra ele não ele acabou recebendo uma não exatamente essa foi uma outra que a gente fez na época lá na unidade né que ele recebeu mas não com todas essas preocupações de uso das cabelas como referência eu acho que você tem que deixar claro que aquilo é uma simulação de prescrição porque o caso ela é concreto você descreve então eu já penso que é igual os nossos alunos né na clínica que a gente já quer saber qual foi a resposta qual foi a adesão queria saber um monte de coisa né mas não vou perguntar então aborta as minhas perguntas mais aqui porque não foi aplicado e com relação às considerações finais ah não não peraí é é isso é teria sido bem bacana né você ter uma avaliação antropométrica da sua amostra da composição corporal e eu lembro que a gente chegou a falar mas não foi factível né de você ver o gasto energético numa subamostra né pra quem sabe tentar direcionar aprofundar essa questão que até o professor Emerson colocou sobre as necessidades nutricionais mas de qualquer forma o estudo ele foi bastante amplo Carol ele foi profundo ele foi esclarecedor e traz uma contribuição científica e eu insisto social e isso é realmente muito relevante parabéns pela condução pela qualidade da sua tese ela passou por uma uma revisão gramatical do texto porque teve uma amiga minha não tá aqui hoje a Ruth que colega minha lá da Unieuro ela me ajudou é então eu eu faço questão de falar isso porque é muito muito importante essa revisão gramatical porque ainda que uma coisa ou outra a banca sempre vai falar essa questão da adjetivação e tal mas o texto ele tá limpo com relação a pontuação com relação aos parágrafos então agradeça mais uma vez a ela e a parabenize pelo trabalho que deixou a nossa leitura e de quem vai ver sua tese mais palatável agradável e tudo mais né eu não conferi as referências mas tenho certeza que você usou um gerenciador né porque eu já vou ficar mais tranquila antigamente a gente ia lá até mesmo pra ajudar aí agora a gente já não precisa mais né e também eu não cheguei depois quando você começou a apresentar que eu falei Jesus eu não li as erratas da Carolina eu perdi alguma coisa nas erratas não professora foram dois dois erros um na verdade que eu falo que eu incluo o pessoal de paralisia cerebral e depois mais na frente eu falo que eu excluí eles aí eu acabei de ver isso tinha um dado de uma tabela também com relação a açúcar de adição que estava errado né na verdade não é que o dado estava errado ele estava na coluna errada aí eu transferi ele pra coluna certa e eu não tinha colocado me perdoe professora Eliane que está aqui o nome dela completo tinha ficado só olhando ai meu Deus do céu né e ai eu fiz a errata pra poder ajustar isso então tá porque a errata dá um frio na barriga porque quando você vê a errata você fala ai meu Deus será que eu vi será que eu não vi não li direito então eu preciso confessar que eu esqueci totalmente mas enfim a tese já foi suficiente pra fazer essa avaliação mas eu reconheço o mérito metodológico os resultados que você alcançou e que todo esse trabalho sem dúvida é compatível ao grau de doutoramento que você pretende então essas são minhas considerações ó 51 minutos hein professora eu só queria colocar uma coisa essa questão toda da antropometria né que não teve no nosso peso eu até brinco a professora Tereza na verdade ela que falou que o nosso trabalho é nutrição na veia então ele só foi nutrição a gente só fala de alimento só fala de nutriente então ele é só nutrição mas assim isso é igual qualquer qualquer artigo qualquer relatório qualquer romance também a gente lê um romance você fica lá querendo que o autor também podia me contar aquilo ali né então é por é por isso é legítimo que o que o leitor sinta falta de uma coisa ou de outra isso não é demérito do seu trabalho pelo contrário sinal que eu cheguei até o final e queria mais um pouquinho então isso é bom e sabe o próximo aluno da professora Tereza entre nessa avaliação funcional completa e inclua bioquímica e antropometria também né ela tem que deixar um pouquinho para o próximo também quer acrescentar mais alguma coisa Carolina não era isso professora então eu agradeço muito a professora Kenia a gente já está são 12h24 eu ia dar a palavra para Eliane que está aqui mas eu vou pedir para ela se segurar e mandar para a gente o que ela levantou porque eu acredito que as pessoas vão ter o almoço e a parte da tarde aí todo mundo tem mil ocupações então eu vou pedir para o Ricardo transferir a gente para a outra sala ou mandar que o eu nem me leo mas a gente fez a outra defesa eu acho que o professor Eliseu caiu não sei se ele fechou a câmera estou aqui estou aqui só se chegando então a gente precisa então para deliberar passar para a outra sala Ricardo você está aí? ele mandou aqui ó e aí Beleza, seu microfone está desligado. Tá, é agora. Ele fez o teste e desligou o microfone. Pronto, voltamos aqui. O professor Eliseu, ele pediu porque ele tinha um outro compromisso agora às 12h30 que ele ia apresentar, então ele pediu para te mandar o abraço e a banca se reuniu, né, e a gente deliberou pela aprovação da sua tese. Carol, então, já estão aqui com o documento marcado e você vai ter que assinar essa coisa do SEI também, né, que está, acho que o número veio, o professor Emerson é que não está atribuído o processo, eu não sei se o processo para você foi. Você recebeu a indicação para o SEI? Para assinar, Carolina? Professor, eu recebi aquele e-mail da secretaria, é aquele mesmo que dá as orientações? Isso, aí você recebe o acesso externo para assinar o documento no SEI da UNB, você recebeu? Não cheguei a abrir, quer ver? Eu estou até com o link aqui. Eu não cheguei, na verdade, abri, vi o manual, vi as informações, mas não cheguei a fazer nenhum teste com o SEI. Foi aquele e-mail que ela enviou falando da marcação da defesa e falava do link do SEI. Você poderia se cadastrar como usuário externo? Porque você precisaria ter se cadastrado inicialmente como usuário externo e aí dentro do seu cadastro como usuário externo, lá dentro estaria lá o processo que você precisasse assinar. Ah, tá. Aí você, na verdade, só precisaria entrar no cadastro já feito. O acesso externo? Isso, como usuário externo do SEI. Eu vi aqui o link que ela mandou. Aí eu mandei aqui no chat o número do processo para você entrar. Eu acho que para ela vai estar disponibilizado só esse processo, a hora que ela entra com usuário externo. É, só atribuído isso, né? É porque tem essa etapa, eu esqueci de falar, de checar com vocês a coisa do cadastro. Do cadastro, né? É porque a secretaria manda essa instrução, mas às vezes passa a ser apercebido. Professora, eu acho que também vou pedir licença, eu tenho um compromisso logo mais. Tá certo, muito obrigada, hein, Emerson. Obrigada pela convite. Eu que fico contente também, a gente tem uma caminhada aí juntos, né, com esse grupo. E o trabalho da Carolina é muito importante para que a gente tenha um segmento desses atletas, né, do esporte. E é uma coisa para o senhor, nós submetemos o projeto, né, lá, do FINEP, e se tudo der certo, a gente vai começar esse treinamento em uma modalidade específica, que não é paralímpica, é uma modalidade de battle, que é uma olimpíada biônica, e para um público bem mais homogêneo. Então, eu acredito que é até mais fácil de... Então, é o que a Kenia estava dizendo, tá, assim, pelo menos se projetando, né, vamos ver como é que vai sair. Tá bom, eu que agradeço, Emerson, bom almoço, boas atividades aí à tarde. Obrigado, tchau. Eu vou te falar, então, Carolina, parabéns. Carolina, parabéns mais uma vez, tudo de bom para você. Obrigada, professora, obrigada. Muito bom. Mereza, também, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E comemore do jeito que dá, mas comemora. Tá bom? Obrigada. Obrigada, viu? E celebrar. Porque hoje é o dia mais importante, é o dia mais importante da nossa universidade. Então, a gente existe para isso. Imagina fornecer um doutor e aí você nunca vai esquecer a sua história dentro da UMB, viu? Muito sucesso, parabéns, tudo de bom. Obrigada. Eu vou mandar para você depois o PDF com as anotações e essas anotações pessoais, que aí depois você considera se vale a pena ou não realizar alguma coisa para a versão final. É porque tem 15 dias para entregar a tese, então, não dá tempo para você já ajuste isso. Eu te mando daqui a pouquinho, tá? Tá bom, tá joia. Um abraço, muito bom. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Ken. Um abraço. Também, aproveitando que você está fazendo, agradecer aqui às pessoas que se mantiveram aqui. Então, tem o pessoal do nosso grupo de pesquisa, Alessandro, Caio, outras pessoas familiares da Carolina também, por prestigiá-la. A Vívia, que é a nossa professora. Tem alunos que assistiram. Então, a gente agradece muito, é um momento importante na universidade de uma defesa de doutorado e uma titulação também almejada e obtida por poucos, não é tanta, não é muita gente que chega a ter o título de doutor. Então, a Carolina está de parabéns por galgar esse... E aí, novas responsabilidades agora, não só ter o título, é um, e agora manter essas publicações para um público tão seleto, interessante, que a gente trabalha. Então, eu também parabenizo o Carol, foi muito importante para mim trabalhar com ela, foi uma estudante que se desenvolveu muito. E como ela falou aí, a pandemia teve um aspecto muito positivo, toda a dedicação e aprendizado que ela teve com essas planilhas. O trabalho dela é muito importante e vai trazer subsídios muito consistentes para o atendimento que a gente faz no Unatleta. Então, ela começou no Unatleta e está deixando um legado muito importante, muito vasto para que a gente possa utilizar dentro da unidade. Então, eu parabenizo você, aí deixo um tempinho aí para você se despedir também, porque a gente está gravando e a gravação também precisa acabar, porque o Ricardo tem que ir almoçar. A gente passou bem o tempo aqui, era até as doze e pouco. Conseguiu assinar ou não? Professora, eu entrei com o meu e-mail aqui e ele falou que já estava cadastrado esse e-mail, só que aí eu pedi para recuperação de senha e eu não recebi nada. Aí eu cadastrei um outro e-mail agora para poder receber. Ah, o C, ele fica disponível, então eu vou pedir para o Emerson assinar, porque ele não foi cadastrado e aí depois, na sequência, eu te falo aqui pelo WhatsApp e você assina, tá bom? Tá bom, tá jóia. Pode ser mais tarde. Ah, eu falo. Então, podemos encerrar, então? Queria agradecer a presença de todos, foi uma jornada e tanto, esses quatro anos, uma baita jornada, a pandemia realmente veio a me favorecer nesse quesito, no sentido de eu estar em casa, né, porque não é que eu não faria, mas o fato da gente acabar se locomovendo, a gente perde muito tempo e aí a gente ganha nesse sentido, né? Então, não que eu não tenha virado minhas noites, porque eu permaneci virando minhas noites, levantando cedo, mas me ajudou nesse sentido, né? Apesar dos meninos em casa e tudo mais, você tendo que conciliar várias coisas, eu consegui administrar isso de uma maneira considerável, não vou dizer satisfatória, mas considerável, né? Fico muito feliz com o resultado dessa tese, agradeço imensamente a professora Tereza, né, porque se o trabalho tem essa qualidade, né, esse mérito todo é dela, né, da orientação dela, que conduziu isso de uma maneira muito, 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 ela sai muito, é o fluido dela, já tá intrínseco, né, então ela consegue a outra parte do aprendizado, né, porque não é só a parte teórica, tem essa outra parte do aprendizado também, né, já que a gente tá pensando em um futuro pesquisador, então, agradeço sim, agradeço meus pais, minha família, todo mundo que teve, meus amigos, né, porque muita gente aqui, pra agradecer o número é grande, né, meus cunhados, meus irmãos, né, o pessoal do Niero, né, então nada disso sai sozinho, né, eu não fiz nada sozinho, Carolina dependeu de muita gente pra estar aqui hoje, agradeço muito todo mundo, do fundo do meu coração. Tá bom, Carol, parabéns, viu? E então a gente pode encerrar a gravação e o Ricardo vai disponibilizar. Obrigada.